Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Manda duzentos, manda quinhentos. Que isso? É o meu acubado ruim? É, cara. É o cachê da gente fazer uma participação. Tá bom. Então vamos lá. Ó, tá começando agora e eu sou um cara interesseiro, Vitor Sarrão, antes de começar a trocar ideia, eu quero o meu presente inútil. Quero ver o que você trouxe. Vou te trazer um presente. Eu te trouxe um presente incrível, tá? Mas é inútil. Esse presente, ele é incrível. Isso aqui é o maior prêmio da internet brasileira. É o prêmio Influence Me. Sabe qual é o prêmio? Influence Me, Rodrigo Azevedo. Eu sei, mas você vai ter que deixar comigo, não é só pra mostrar. Eu vou deixar com você, não. Isso aqui é incrível. É o prêmio de dois mil e vinte e nove melhor artista. Quem ganhou foi a Marília Mendonça, não eu. E por que você tá me... Caralho, é pesado. Mano, é muito pesado. É o prêmio Influence, é incrível. Eu tava usando ele com o martelo. Olha como ele tá fodido. Ele tá fodido. Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, cara. É um prêmio dourado. O que que é? É uma pessoa? Então, é o prêmio Influence Me. É o maior prêmio que existe na internet. Eu conheço. De influenciadores, músicos e tudo mais. Quem apresentou o ano de dois mil e dezenove foi eu, Lucas Salles e Cid Moreira, pra você ter uma noção. Olha que mistura, hein? O que aconteceu? Eu fiz a primeira parte, a abertura e fui pra plateia. A Marília Mendonça ganhou. E aí anunciou a Marília Mendonça e ninguém subia pra pegar. Ninguém, ninguém. Eu subi. Falei, gente, vim agradecer em nome da Marília Mendonça. Os fãs, obrigado por esse prêmio. Maravilhoso. Agradeci ao público, a palavra de eu pegar o prêmio pra mim. Isso tá desde dois mil e dezenove na minha casa. Minha mulher odeia esse negócio. Não tem onde botar. É pesadíssimo. Eu pensei, vai... É muito pesado. Vai ficar lindo no canal. E Marília Mendonça, o dia que você vier aqui, talvez eu te devolva isso aqui. Então, obrigado. Cara, foi o melhor presente inútil até agora. Não, incrível. Peso de papel total aqui. Muito bom. E é da Marília Mendonça. Caralho, velho. Muito legal isso. Muito... Mas ele é muito bonito, cara. Eu não entendo... Ele é bonito. Parece um pino de boliche com dois filhos. Se você lustrar ele, ele vai ficar brilhante. É. Quando ele chegou na minha casa, ele brilhava, te juro. Agora tá mais velho. Você mordeu aqui? Tem umas marcas aqui, ó. Não, um dia eu precisava pregar um negócio na parede. Eu juro por Deus. Você usou ele de martelo? Usei de martelo. Era a única coisa que eu tinha. Usei ele de martelo. Muito bom. Também usaria de martelo aqui enquanto não abria. Maravilha, mas é um baita prêmio. Marília Mendonça, muito obrigado pelo carinho. E você apresentou esse prêmio? Fazia umas graças? O que que era? Abertura de prêmio. Fala lá, faz 20 minutinhos de stand-up, ninguém ri. É horrível. Cid Moreira na plateia, ninguém riu. Caralho. Eu falei assim, eu falei, gente, alguém pode ver se Cid Moreira tá vivo? Ninguém riu. A galera fica preocupada, fica olhando pra ele, você pode rir, né? Fica, porque a galera, imagina, não é uma plateia pra comédia. É prêmio influência, estavam artistas e tudo mais. Então você faz umas piadas assim, fora de hora, cara. E lá fora estão tão acostumados com isso, né? A galera se zoa. O Oscar. É. Aquele do Gervais, que eles, o Globo, é o Globo de Ouro? Sim, o Golden Globo. O Golden Globo, ele sempre zoa com a galera, cara. É, mas a galera, nossa, é que o brasileiro é chato, né? Você sofreu muito com isso? Você não é um cara que sofre muito, né? Não. Você deu uma reduzida. Antigamente, você... Quando podia, eu lembro que você era mais... Lembra? Tinha aquele vídeo de gorda, né? É, tinha um monte de coisa. Eu brincava... Hoje, eu entendo que existem movimentos. Eu não parei de fazer piada. Eu não parei de fazer piada. Nenhum momento, né? Mas eu faço no palco, porque eu sei que na internet não aceitam. Eu era o cara... Eu lembro de algumas coisas que dava rolo. Eu não conto mais, tá? Mas eu lembro... Eu adorava... Eu sempre gostei de humor mais ácido. Você vê, não pode nem falar humor negro, né? É, exatamente. É difícil pra cabeça do comediante, mas eu tinha umas piadas que eu só fazia no teatro. Eu falava do Cazuza. Que eu falava... Ah, eu gosto muito do Cazuza, mas eu tô um pouco bravo porque eu baixei umas músicas dele e veio com vírus. Hoje em dia, se você conta numa plateia de stand-up, funciona. Funciona, mas se cai isso na internet, vai pro site de fofoca, as pessoas não dão risada, cara. Então, eu aprendi que tem lugar pra fazer piada. De verdade, eu aprendi que o humor, ele não tem limite. Mas tem lugar pra ser feito. Como que é? Que você transava com uma mina sem braço? Como que é? É, a gente fala que transava com uma mina sem braço e foi dar uma bombada, ela dá uma cambalhota. Esse é o tipo de coisa que você conta no teatro e as pessoas dão risada. Exatamente. Porque é meio que um contrato, né? Quem tá lá, tá sabendo que aquilo é piada, que não é só opinião. Mas sabe o que eles gostam? Quem é deficiente gosta? Claro que gosta. Outro dia no meu show tinha uma mulher com um cachorro. Tá. Aí eu falei, posso passar a mão no cachorro? Ela falou, não, não pode. Eu falei, por que não pode? Ela falou, porque ele é meu cão guia. A mulher era cega, eu não tinha percebido. Falei, você é cega? Desculpa dela, eu sou cega. Falei, por que não pode passar a mão no teu cachorro? Ela falou, não, porque ele tá em horário de trabalho. Se você passar a mão nele, ele vai entender que ele pode brincar e ele não me guia mais. Caralho. Aí ela falou, e a licença é muito cara. Eu falei, então deve ter custado o olho da cara, né? Aí ela riu muito, mas você olha a galera do lado assim, Tensa. Tensa pra caralho. Eu falei, gente, ela tá rindo. Por que você tá aqui? Ela falou, não, meu namorado terminou comigo, me traiu. Eu falei, ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. Já dei outra. E ela vai rindo, cara, e eles rindo, eles vão se divertindo. Que do caralho. Quem não ri, é a galera do lado, é quem se ofende. Eles mesmo gostam. Eu até brinco, eu falo no final do show, que eu falo, pô, aquela veio, Victor, obrigado por me incluir. Porque eu quero ser incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tô me divertindo igual eles. É, mas não tá aplaudindo, né? E é do caralho isso, né, cara? O deficiente em si, ele gosta de se sentir incluído. Ele não gosta que você olhe com ele, tipo, a ponto de ter dó. Exato. Ele não quer que você tenha dó. E outra, você não tá no meio da rua apontando e fazendo uma ofensa pra ele, que aí sim é sem noção. Agora não... Mas eles não gostam de dó. Eu gravei uma série de atletas paralímpicos. Ah, é? Que sou eu contra atletas paralímpicos. Como assim, velho? Porque a gente costuma falar, puta, o cara não tem um braço, que dó. Aí eu falei, puta, como que é uma pessoa que não tem deficiência competindo com alguém que tem deficiência? Eles são muito foda. Eles são foda, porque não é porque ele tem deficiência que não vai ganhar. Eu perdi todas. Lutar boxe, o Caio não tinha um braço. Eu falei, não, esse eu vou bater. Eu falei, não, não tem um cotó. É. Eu falei, eu vou bater. E eu aqui assim, eu falei, mano, eu vou dar por cima. Ele desvia, ele me subiu com isso aqui no queixo. Caralho. Eu caí no chão que eu parecia um cabide. Eu falei, sabe que eu não quero ficar assim? Porque pra ele é um soco pra minha uma cotovelada, pô. Claro. Ele não acertou com o cotó, cara. Que foda. Eles são foda. Quanta ideia é isso, cara? É um projeto seu? É um projeto meu que eu tô gravando pra tentar andar de Olimpíada, né? É, muito bom, cara. Tô tentando vender. Tá prontinho. E você acha que vai ter hate isso? Acho que não. A galera vai entender qual que é o lance. Eu acho que não, porque eu perdi todas. Eles estão chegando lá e espancando o cara do bolo. Tá vendo? Dó, dó, dó. É, que manda. Cadê tua mão, filho da puta? Mas não é o caso. Mas não é o caso. E você tentou, não é porque você deixou ganhar. Eu tentei todo. Te juro por Deus. A natação é o quê? A natação é uma deficiência do peso. cerebral. É. Ele tem problema cerebral. O pingue-pongue também. O futebol é cego. O futebol tem cego. A bola com guiso. Eu te juro. Não, o futebol não. Mas monta um time e vai jogar com eles. Com um vendado, né? Com um vendado. Ah, nem a pau que você consegue. Não ganho, não ganho. Claro que não. Não ganho. Os caras são tipo o demolidor, velho. É, os caras são muito foda. Porque, cara, o cara tem que ser bom em todo o resto. Não é? Ele tem que melhorar todo o resto. Tudo. Pra compensar. Mas eles conseguem ouvir tudo. Tudo, tipo, o cara bate assim na trave. Que cheiro, né? Ele sabe onde tá a trave. Ele sabe... É bizarro. É bizarro. É praticamente um negócio super-herói mesmo, de super-poder, não é? É, aí a gente brinca no teatro e o povo acha ruim. É. Mas não, eu já entendi. No teatro eu continuo zoando. O meu vídeo mais acessado do YouTube é o que eu falo da minha irmã que é gorda. Que eu falo que ela faz barulho do nada. Já viu esse? Não. A minha irmã é muito gorda. Muito gorda. Ela, tipo, te juro, ela tem quase 200 quilos. Ah, vá. Ela é menor, cara. Ela é bem gorda. Ela faz barulho do nada. Ela fala tudo bem, ela faz tudo. Quem é isso? Ela faz nada. Fala, isso é fome, né? Ela fala que ela tem o gordo, ele tem uma coisa que ele geme quando ele senta. Você sabe que a pessoa tá gordinha, ele senta, ele faz... Ah, pode crer, pode crer. Levanta aqui pra eu te contar um negócio, ele faz... Ele tem um gemido. Então, esse tipo de coisa, quando você tá no teatro, as pessoas assistem, elas dão risada. Mas se cai na internet... Recortado, né? Recortado. É, os podcasts, tá um clickbait danado. Tipo, o Rafinha Bassos deu uma facada no meu peixe. Aí você vai ver, ele fala, não, eu não pão. Não, deu uma facada, três pontinhos. Aí você vai ver que é no peixe. É, num pão, num pão, é bizarro. Mas então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente fala. Hoje eu penso muito. Antigamente, eu comecei muito novo na comédia, né? Mas isso já vem de uns três anos, já, né? Começou com esse negócio de você ter que tomar cuidado e... É, mas é dele... Eu, quando entrei na Globo, o meu primeiro vídeo era esse vídeo de gordo com o Murilo Kouto. Eu lembro disso. Era eu, Murilo Kouto, falando de gordo, falando umas coisas tipo... Vocês estavam deitados, né? Deitados na cama, em casa. Estava em casa, tipo, ah, gordo, tem um teto, mas parece um peperon. Mega preconceituoso. Que se cai hoje, tipo, acaba a carreira. Vocês deletaram. Você... É óbvio. Quando a Fátima assinou o contrato, eu liguei, falei, tava no canal do Banguela. Ah, é? Pera um pouquinho. É, já que era Banguela. Tem a vinheta do Banguela aí? E o Vagnão não tá preparado. Não tá preparado, é novo, é novo. É novo, é novo. Tem uma vinheta pra ele, mas ele não tá preparado. Fica pra próxima. Eu liguei o Banguela, falei, Banguela, tem como você excluir isso? Ele, não, por quê? Comércio. Não, é porque eu. Assinei com a Globo, né? Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Pô, imagina. Ah, já tinha acontecido com o Murilo Kouto, lá o lance do blackout, né? É, da malhação. Da malhação. Ferrar a malhação. Ele só não se ferrou em malhação porque os caras eram muito amigos do Cláudio Torres. Ah, é? Aí explicou. Manoel Jacobino, aí explicou e tal, e ele se deu bem, saiu ileso dessa. Mas a gente tá correndo muito, eu quero saber lá do começo, porque eu sei que você é um cara batalhador, o cara da... Você é do ABC, que nem eu também? Uhum. São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo, barra Asunção. Eu fui no Rúdio Ramos. Tô ligado, tô ligado. E você começou na comédia, mas antes da comédia, o que você fazia? Até chegar na comédia. Público, nunca faltou nada em casa. Nasci numa coab, mas nunca faltou nada em casa. Com 15 anos, comecei a fazer malabarismo e tal, e fazia no sinal pertinho de casa, mano, do lado de casa, do lado. Com o quê? Com malabares mesmo? Malabares, três bolinhas. Eu sou muito bom. Se tiver três bolinhas, eu faço aqui. É mesmo? Te entretenho. Te entretenho, Vilela. Aí comecei a fazer uma mulher, me parou o carro, um carro cheio de palhaço, me deu um cartão e me ensinou a fazer escultura de balão e tudo mais. Então eu comecei a animar festas. Aí de animação de festa, fui trabalhar no Habibs. Fazendo o quê? Servia, garçonzão, servindo coisas e animando festa. Caralho. Aí eu comecei a assistir stand-up no Orkut, cara. Ah, quando começou o Sara? Quando começou os... Oscar, tinha aquele vídeo de... O Danilo Gentili tinha do Avião, o Rafinha tinha do... Nananenê. Nananenê. Aí eu fui assistir. O primeiro show que eu assisti foi no Comédia ao Vivo. Luiz França, Danilo, Calabresa, Adnê, Márcio Ribeiro e Rabinho. Gostei muito. Comecei a assistir toda semana shows. Só tinham três grupos. O Clube da Comédia, o Comédia ao Vivo e o Comédia na Cara. Comédia na Cara? E o Seleção. Comédia na Cara era o Rogério Morgado, Renato Tortorelli, Gus Fernandes e Ramacho. Ah, rapaz. Aí o Seleção. Depois que veio o Divina Comédia, né? Depois que veio o Divina, com Maurício. Aí eu comecei a ir, comecei a anotar quem era o mais engraçado do show e por quê. Ah, é? Você fazia tipo uma... Você estava estudando o negócio? É, eu fazia isso. Eu estava... Tipo, o porquê. Então eu percebi aqui... Mas, por exemplo, você pega uma piada que você gostava daquele set que o cara estava contando? Eu falava assim, o Oscar arranca muita risada porque ele tem a expressão corporal. Ele se joga no chão, ele faz isso. Tanto que eu tenho piadas que eu me jogo no chão também. Eu faço isso. Ah, o Rafinha é um cara que fica parado o tempo inteiro no palco. Mas ele é muito irônico, sabe? Tipo, coisa assim. Então eu anotava assim para construir o meu texto. E aí eu comecei a ir em todos os shows de comédia. Então a galera começou a ficar meio com raiva de mim. Porque, imagina, eu não tinha dinheiro. Eu ficava pedindo ingresso. Você ia na faixa. Ficava pedindo ingresso. E quem me dava ingresso? O Tortorelli me dava muito ingresso. O Tortorelli, porra, a gente vinha pra casa. O Tortorelli me dava muito ingresso. Os caras eram meio contra ainda. Tipo, puta, vai ficar dando... Puta, o cara é chato de novo. Vai vir aqui, não sei o quê. Imagina, tinha 18, 19 anos. Mas você colava depois no camarim, essas coisas? Colava. Ah, é por isso que o pessoal... Colava, queria foto. Ah. E tal, você queria. Deu certo, né, velho? Mano, então, aí o que aconteceu? Aí fui indo, fui indo, aí fui pegando aquela forma de moleque chato, né, mano? Tipo... Tá sempre colando. Tipo, porque eu era muito novo. 18 anos. Os caras já tinham 25. Então era um outro papo, era uma outra galera. Aí um dia eu fui num show, era meu aniversário, fui comemorar no Mr. Blues. Aí eu chamei a Nani, era Nani People, Bruno Mota, era o Cereza, não era o Cereza, era o Improriso. Tá. Aí chamei a Nani People no cantinho, falei assim, eu posso fazer um show um dia com vocês? Aí a Nani falou, ah, você é comediante? Falei, olha, eu tenho três minutos. Ela falou, como é seu nome? Eu falei, Vitor. Eu falei, Vitor Sarro. Ela falou, ah, já falo com você, eu vou subir no palco. Quando ela subiu, ela falou, gente, olha só, tem um menino aqui que é aniversário dele. Ah, não, ela não fez isso, cara. Ele veio aqui falar comigo, ele disse que tem três minutos de stand-up. Eu vou chamar ele aqui e vocês vão ver como vai funcionar. Espero que vocês sejam generosos e com vocês, Vitor Sarro. Nossa, que vergonha, velho. Numa aniversário. Eu subi, olha que doideira, a Nani, o meu primeiro stand-up, eu tenho foda, depois eu vou te mandar. Tá. Ela tá do meu lado, ela fica segurando o meu braço. Ah, ela não saiu do palco? Não. Ela ficou segurando o meu braço. E você, mas você tava tranquilo? Muito tranquilo. Sério? Muito tranquilo, Vila Lama. Tá brincando? Muito tranquilo. Muito. Muito. Mas você acha que é pelo fato de seus amigos estarem lá? Não. Por que que você acha? Eu sempre confiei muito. É mesmo? Sempre, a vida inteira. Você sabe, e esses três minutos você construiu em quanto tempo? Não, eu tinha três minutos falando da minha vida, eu tinha essa piada do Cazuza, inclusive. Já, eu tinha uma piada do meu pai, que eu falava do meu pai, e eu tinha mais algumas coisinhas, tinha umas coisas de gordinho, ah, e tinha uma piada do pica-pau. Cara, da catarata. Tô ligado. Minha avó é tão viciada em pica-pau que o médico falou pra ela, se ela tá com catarata, ela fez, Hey! É do cara, galera mais nova, nem sabe a referência. Nem sabe. Mas tô ligado. Aí, alguém filmou esse show por um acaso e mandou num grupo que tinha comediantes. E a galera gostou muito. Então, começaram a me chamar pra abrir outros shows. Então o Ítalo lá da Nume Me chamava muito pra abrir o show do Danilo Muito, muito Eu fiquei tipo seis meses abrindo direto o show do Danilo No freio caneca Porra, já? De cara assim? De cara, mano E você fazia quanto tempo? Cinco minutos Ia legal? Ia bem? Ia bem Cara, eu conto nos dedos do show que eu fui mal Eu não me acho, por exemplo Você quer ver uma coisa engraçada? Eu não me acho engraçado na televisão Como assim? Sem ser stand-up você tá falando? Nem no stand-up É sério? Eu não acho engraçado o que eu faço na televisão Mas no teatro eu acho E as pessoas que vão assistir Eu não sei Eu acho que tem uma magia E tanto que os meus vídeos que estão gravados no stand-up Se você botar pra assistir no YouTube E você for assistir no teatro No teatro é mais engraçado Entendi Eu acho que tem uma magia Uma conexão minha com o público O Rabin fala muito isso de mim Ele fala Puta, às vezes você fala qualquer coisa E o pessoal dá risada A gente tá brincando fritada Várias vezes arranquei aplauso Tipo os caras Mano, você só sambou Então foi meio que isso E aí eu fui fazendo show Abrindo um show aqui Abrindo um show ali E tudo mais Aí o Seleção do Moro me convidou Pra entrar no Seleção do Moro Por que que acontecia? Nessa época fui muito doido até Porque o Seleção tava fazendo um show aqui em São Paulo E ele ia começar a fazer o show de São José dos Campos Só que os comediantes ficavam muito cansados Por quê? Porque era dirigindo Porque era um show lá às nove horas da noite E aqui meia noite Ah, entendi O que que eu fiz? Chamei o Ale Freitas Que era o produtor do Seleção Eu falei, ó Se você quiser Eu posso dirigir o carro Mas? Não Só isso? Só isso? Ele falou, sério? Eu falei, sério Olha o que eu fazia, Vilela Porque no começo, mano Eu ia andando pros shows De verdade Como andando, cara? Do ABC? Do ABC Eu ia de ônibus Tá Eu ia de ônibus Mas na hora de voltar Acabava uma da manhã E no show Começava meia noite? Não tinha Um e pouco Não tinha metrô Então ou eu fazia três Ou eu dormia no metrô Esperava tipo Dormia não Ficava ali sentado Esperava no metrô Abrir Às seis Ou eu voltava andando Seis horas andando Fiz muito isso Caralho Ou eu chamava a polícia E falava que tinha sido roubado Pra que? Acabaram de me roubar Levaram minha carteira Meu celular, tudo Tem como me levar até em casa? E eles me levavam até em casa Ah, vai É? Caralho O cara não sabia dessa história Aí eu entrei numa pira Tá ligado? Porque eu já pensei Puta, uma hora a casa vai cair Aí que eu comecei a fazer Foi onde? Eu vou contar essa história É muito boa até Acho que eu nunca contei em lugar nenhum Aí eu comecei a roubar taxista Chamava o táxi O táxi me levava até em casa E o meu pai mora até hoje lá Umas ruas que são vielas assim Não passa carro De uma rua pra outra não passa carro Você pode passar a pé na viela Eu mandava parar na rua de trás Falava pro cara Só um segundo que eu vou pegar o dinheiro E... Corria nas vielas Nunca mais me via Então se o taxista tá vendo agora Aí seria aquele cara lá Vem, vem me cobrar Pode vir, pode vir Eu juro que eu pago Eu juro que eu pago De coração eu pago, cara E aí eu... Cara, que fase, hein, mano É, era... Não tinha grana, mano Isso é o quê? 2008 2009 Aí eu contei isso pra Nanny People Pro Bruno Mota Aí eles falaram Compre um carro, velho Compre um carro A gente ajuda a pagar, mano Por causa disso? Pra você meio que... Pra eu parar de roubar os outros, né? Não, e também pra ajudar na carona da galera É Daí eu comprei um carro Comprei um Celtinha, velho e tal Aí a Nanny People pagou A primeira passada do carro O Bruno Mota pagou O seguro do carro Você tá zoando É Sabia Mas isso depois Isso em uma ordem cronológica Antes disso Falei pro Ale Pô, Ale Quero ir pro Seleção do Moro E tal Quero dirigir o carro Então o que eu fazia? Eu saia da minha casa de São Bernardo de tarde Ele me dava o dinheiro da condução Pegava um ônibus De São Bernardo até São Paulo De São Paulo Eu pegava dois metrôs Pra chegar até o Butantan Que era onde o Ale morava Tá Ia andando até a casa do Ale Pegava o carro Pegava todos os comediantes em casa Maurício Meirelles Márcio Imbeiro Ben Lude Meu Bruno Mota Ia pro Seleção do Moro Levava todo mundo Voltava com o carro até a minha casa Aí voltava com o carro até a minha casa No dia seguinte Que era domingo Eu ia com o carro até a casa do Ale Deixava o carro lá Pegava o ônibus Dois metrô Era muito trampo Pra fazer cinco minutos Porque eu pedia só pra dirigir Tá Depois eu comecei a Tipo, posso fazer cinco minutos? Ah, entendi Aí eles me puxaram pro elenco Foi onde eu comecei a ganhar um dinheirinho Tipo, um dinheirinho na época O mês inteiro Eu dava uns mil e oitocentos reais Porra Mas pra mim Tava ótimo Mas E foi cedo que você entrou no elenco Você começou quando? Foi muito cedo Foi tipo de 2008 Eu entrei em 2009 No elenco Tá vendo? Aí, mano Aí que aconteceu Aí eu comecei a ajudar todo mundo Ali, né? Ia buscar Ia voltar Ia isso e aquilo Só que o meu papo com a galera Era muito diferente Imagina Márcio Ribeiro Anos de televisão Bruno Mota O cara que tinha morado na Disney Estados Unidos Ben Lude O cara do musical Maurício Meirelles Um dos maiores talentos da talent Que tinha na época E eu Eu Que eu ouvia funk Os caras ficavam puto comigo Puto Os caras te apresentavam como maloqueiro O maloqueiro do stand-up O marginal do stand-up O marginal, exatamente Aí foi isso Aí o Márcio Ribeiro Mano, você tem uma noção do que eu fazia, velho Só pra fazer cinco minutinhos O Márcio Ribeiro às vezes falava assim pra mim Ah, eu preciso ir no aeroporto Será que tem como você me levar? Eu saia da minha casa Pegava um ônibus Pegava um metrô Pegava o carro do Márcio Ribeiro Levava o Márcio Ribeiro até o aeroporto Voltava Eu deixava o carro do Márcio Ribeiro Na casa dele Pegava o metrô Sem cobrar um real Não é que eu ganhava pra isso Eu fazia pra Me aproximar dos caras Aí foi indo Foi indo Foi indo Até que um dia, mano As coisas começaram a melhorar Foi quando eu prestei o concurso na NARICMA Qual concurso? O primeiro é um? É Foi em 2010 Que não era nem só stand-up Era misturado, né? Misturado Matheus Ceará Tava lá uma galera Eu achei que era só uma Mas você chegou lá e participou Porque eu fui porque pagavam 400 reais Ah, o cachê é verdade O cachê era 400 reais Aí eu Subiram pra 500 Aí eu fui Eu falei, mano, eu vou Só que a primeira etapa que eu ganhei Eu já ganhei 10 mil O quê? Eram por etapas Eram 10 etapas Porra, depois mudou isso Não era assim É, depois mudou Aí quem ganhava cada etapa Ganhava 10 mil reais E a grande final era 40 mil Tá Então eu ganhei a minha etapa Fui pra final E ganhei a grande final 40 mil Que era contra quem? Era Marcos Castro Larissa Câmara Ai, tinha dois comediantes que contavam piada Marco, alguma coisa Não lembro Mas foi a primeira vez que um comediante ganhou de um contador de piada É mesmo Todo mundo perdido É, a gente tá em desvantagem É, foi a primeira vez que um comediante ganhou Que do caralho 40 pau, então? 40 pau Aí comprei um carro Carro top Sandero Tá Sandero Tunei, botei em carros Aí foi quando começou a minha treta com o Marcio Ribeiro, cara Por quê? Porque o Marcio Ribeiro começou a falar que eu tava me achando Ah, olha lá, o pobre Ganhou 40 mil Que em vez de gastar, comprou um carro Aí eu peguei e falei Ah, um dia eu quero comprar um carro convertido Vocês vão me ver aqui de carro conversível Ele, é, se depender de mim? Não Só que eu sempre achei que ele tava brincando, tá ligado? Deu um mês, ele juntou o pessoal de seleção E pediu pra me tirar do grupo, cara Não, por causa disso É, por causa disso Que ele falou que tava me achando Que ele, eu ia Porque aí eu comecei a ir de seleção pro meu carro Já não queria mais dirigir pra ninguém Entendi É, eu vou com o meu carro e foda E tava você e a Mel nessa época ou não? Eu e a Mel nessa época Vocês revezavam, não era isso? É, chegou uma época que a gente já tava fazendo junto Ah, tá E aí E saiu mesmo ou não? Me tiraram de seleção do Mor Caralho Até hoje, cada um conta uma história, né mano? Aí que te contaram, que versões tem? A versão é que o Marcio Ribeiro pediu A versão que eu mais acredito, assim Foi que o Marcio Ribeiro pediu pra eu sair do grupo E aí uma galera falou Não, acho melhor não, não, não Aí falou, então votação, quero votação Mesmo que o Rabin, ele também tentou tirar o Rabin Acho que o Bangué, o Rogério já falou aqui dele Que ele tentou tirar o Rogério de algum lugar também É, alguma coisa assim, eu não lembro, mas Então, ele tinha esse jeito O Marcio era uma boa pessoa, mas ele tinha esse jeitão Aí ele falou, então votação Aí tinham seis pessoas no elenco Aí parece que três votaram pra eu ficar E três pra sair E aí eu saí do grupo Caramba Só que um mês depois o Comédia em Pé Me chamou e foi pro Comédia em Pé E aí você foi pro Rio? Aí eu mudei pro Rio de vez E foi legal isso daí pra você? Caralho Mas mudar pro Rio e tal? Não, pra mim foi incrível Porque o que aconteceu Quando eu fui pro Rio Eu comecei a ir pro Rio desde cedo Fazer um contato Eu comecei a fazer o Comédia em Pé Quando eu tava na Ana Hickman, inclusive Tá E aí o que acontecia? A Record Putz, será que alguém da Record vai ver Vai achar escroto, picaretagem minha? Porque quando eu tava no Rio Fazendo o meu primeiro Pemarca do Comédia em Pé Foi quando a Record me ligou E eu falei, olha Eu não tenho como ir Porque eu estou no Rio de Janeiro A Record falou Então eu te mando passagem E eles mandaram Só que eles mandaram a passagem De ida e de volta Só que eu pensei Putz, eu moro em São Paulo E era na época que você podia ligar e trocar Não tinha custo nenhum Aí eu falei pro Comédia em Pé Pô, eu posso voltar pra fazer show aqui? Eles falaram, pode Então eu remarquei a passagem da Ana Hickman Pra voltar pro Rio fazer o Comédia em Pé Só que daí A segunda vez que eu fui pra Record Eles também pagaram passagem de volta Então a Record ficava me bancando Pra ir pro Comédia em Pé, cara E eles fizeram 10 sessões por semana 10 sessões? 10 sessões por semana Era Como que era? Você abria o show 19 horas em Niterói Tá Fazia 9 horas na Barra E 11 e meia no... North Shopping Tanto que o grupo não viajava junto O Cláudio abria E ia sozinho pra... Frão Aí quem... Nossa, que doideira Quem abria ia sair Mas puta, deve ter sido bom pra caralho Tezão Dez Tipo, 3 sessões por noite De segunda a segunda Tipo, tinha show de segunda a segunda De sábado e domingo 3 sessões Duas na sexta E outras de lua e na semana Eu cheguei a fazer com você lá Você achava que você tava lá E aí, mano Eu entrava na posição mais privilegiada Porque era Cláudio Torres Aí entrava Paulo Carvalho Aí entrava Murilo Couto Aí entrava eu Aí Léo Lins Fábio Porchat E Fernando Caruso Ficava na meiuca lá Ficava na meiuca Plateia quente Não tava nem cansado Então eu dava porrada E aí o Comédia em Pé me chamou Que puta show, hein, velho É um baita show, mano Caralho Nunca mais vai acontecer isso, né? Nunca mais Reunir toda a espécie Não tem como, cara Nunca mais Que foda E aí foi uma época foda pra mim Porque aí eu comecei a ir Foi quando o Fábio Quando o Porchat começou a levar O Porchat e o Cláudio começaram a levar A galera da Globo Pra assistir o Comédia em Pé O Murilo já tava em malhação E aí foi quando eu fui pra Fátima O Porchat me levou pro Esquenta Fiz um mês de Esquenta especial Não contratado Não contratado Fiz um mês de Esquenta especial Que era especial de Ano Novo De Festa Junina Aí foi quando eu fui pro teatro E aí o diretor da Fátima me viu E já me levou pra Fátima Porque era o Gregório do Vivier que ia fazer Ah, é? Ele saiu uma semana antes Porque não ia poder fazer o Porta dos Fundos Porra, né? Aí ele teve que escolher Entregou o Porta dos Fundos Acho que escolheu bem, né? Apostou certo E era pra fazer um repórter Era pra fazer um repórter Aí eu fui pra lá Era eu, Marcos Velha Mas durou oito meses na Fátima Ah, foi tudo isso? Achei que tinha sido menos Não, foi Mas você forçou a minha amizade ou não? Cara Como que foi? Isso é uma coisa muito doente Eu já vi você contando essa história Que foi a galera Que é a galera que fala pra mim Ah, o sarro deslumbrou Puxa saco Foi nessa época que eu fiquei com fome de puxa saco pra caralho Porque eu fui o primeiro cara do stand-up A ir pra Globo Então eu fazia o Esquenta e a Fátima ao mesmo tempo A Fátima era diário e o Esquenta de fim de semana Só que, imagina Por dia na Fátima tinham três atrações Tá E no Esquenta eram oito Então eu conheci muita gente Então eu comecei a ficar amigo dos caras Mumuzinho, Arlindo Cruz Então eu passava o meu domingo na casa do Arlindo Cruz E eu postava os caras O que o Albany faz hoje você já fazia lá atrás E pioneiro Você foi pioneiro Foi pioneiro na puxada de saco Mas sabe o que é? Todo mundo faz isso hoje Você entrar no... No Instagram da galera No Instagram do pessoal Só vai É Neymar É, cara É, mas eu fui pioneiro É, verdade Se respeita Fui pioneiro na puxação de saco Não é nem puxação de saco É porque você começa a ficar amigo dos caras É, cara Eu tenho uma história muito engraçada Que tava o Rominho Braga Tava na minha casa lá no Rio E eu dirigindo o carro Tocou o meu telefone Era o Arlindo Cruz Aí eu atendi o telefone Oi, Arlindo Oi, Betinho Tudo bem? Cara, tô escrevendo uma música Quero cantar pra você Pra você me falar o que você acha Cantou a música Falei, cara Achei legal Dá pra mexer isso Ah, obrigado Desligou o Rominho Que isso, mano Que isso Eu falei, Arlindo Cruz Me ligando pra falar de música Falei, não é possível, sabe? É uma coisa normal assim É, mano É isso aí, pô É isso aí Então a galera foi ficando Meio brava comigo Tipo, porque, pô Esse cara puxa saco pra caralho Dos caras da Globo Mas não é, mano Hoje todo mundo faz isso O cara vira amigo Mas você sempre levou na boa Esse negócio, né Do pachas saco Isso eu acho que é o maior trunfo Que eu tive na vida de stand-up Eu nunca liguei pra duas coisas Críticas e elogios Crítica também? Eu nunca liguei Se alguém me xingava Porque o pachas saco era a zoeira Não era uma crítica Mas eu nunca Mas uma galera levou muito a sério Ficou enfritado A gente zoava com isso Eu nunca liguei Elogio, tipo Caralho, Sal Você é o melhor da noite Você foi o melhor que eu já vi Você nunca ouvi É, não pode deixar isso Nunca ouvi Nunca ouvi E também quando eu tipo Puta, o cara é malo O cara é arrogante O caralho Porque assim Sempre que alguém fala de mim Fala mal de mim Nunca fala pra mim Eu nunca ouvi Eu sempre ouvi falar O sarro fala muito O sarro puxa saco O sarro é isso Mas eu nunca vi alguém Falar isso pra mim Chegar pra mim e falar Você faz isso Nunca Então é sempre pra um Sempre pra outro Um dia eu tive esse papo até com o Ventura O Ventura ninguém fala pra mim Porque se fala pra mim A conversa é outra Entendeu? Mas porque o Ventura Veio falar contigo O Ventura falou O Ventura falou Ah, cuidado Que às vezes fala demais Mas fala demais Ah, não Falam Quem fala? Ah, não sei É, fica muito vago A comédia é muito isso A comédia cria essas histórias É Que são irreversíveis Por exemplo, o Antônio Celso Do Pato Dono de lá Essa história Não aconteceu? Não aconteceu Ah, vai Não aconteceu Essa história é replicada A vida inteira Pra quem não sabe Essa história Eu vou contar É um comediante Que foi fazer um evento beneficente Vou contar a história Que se espalhou É E ele tava tão ruim Tão ruim no palco Tão ruim no evento beneficente Que um cara levantou E falou Devolve meu saco de feijão Quão ruim o show tem que ser Pra devolver Pra um cara pedir O seu feijão de volta Pra ajudar umas criancinhas, velho Mas não foi Ele foi mal no evento E alguém fez essa piada Falou Tava tão ruim Que falou Devolve meu saco de feijão Ah, mano Foi um cara da plateia Não foi Então no stand-up O comediante Por isso que eu não ando com comediante Você nunca Eu não sou amigo de comediante É verdade Não vou na casa, não frequento Ah, que você já veio aqui Aqui eu já vi umas três vezes Mas você é um cara Que sempre que a gente senta Pra conversar Eu nunca vi você falar de alguém Falar mal de alguém Do trampo de alguém Ah, quando eu já falei com você Falei assim pra gente A gente fala de outro filho A gente não fala dos outros Entendeu? Então Eu não sei se eu já Eu acho que já falei isso pra você Eu vou falar aqui Na RICMA você votou pra me tirar Porque você falou que eu já era rico Pro outro cara ganhar Você lembra isso? Eu te falei Porque você votou em mim Cusão, fui cuzão Não, mas Eu entendi a piada, entendeu? Era eu e não sei quem Você falou Por que você votou em mim? Ah, você já tem grana O cara tá precisando de dinheiro Eu falei Filho da puta Eu era aí Você tinha sido melhor que ele Você tinha sido melhor que ele Eu lembro Você falou isso Eu falei Então por que você não votou? Fê Vilela Sua casa tem três andares Aqui na casa do Vilela Aqui mudou o DDI Te juro Se você ligar pra alguém Tem que fazer interurbano Passar a linha verde Do metrô aqui Então Eu tinha muito isso De ajudar quem tem grana Pô, nunca foi por mal Não sei Tanto é que eu falei pra você Isso, você acha, cara? Mas isso daí Tirei muita gente da Ana Hickman É, eu lembro Essa galera me odeia Essa galera me odeia Eu falei Não Infelizmente tem que voltar no outro Mas vamos voltar pra Ana Hickman Como que foi o trampo E por que você foi mandado embora? Porque eu já vi que você conta essa história Você foi mandado embora Da Fátima O que eu falei? Ana Hickman Nossa, viajei Fátima Bernardes O que aconteceu na Fátima Cheguei muito cru Eu nunca achei minhas matérias muito engraçadas Mas achei que cumpriu uma função dentro do programa O que aconteceu foi que eu comecei a fazer muita piada fora de hora Em assuntos muito sérios Mas não eram piadas ruins Do caminhão de laranja Não é uma piada ruim Se você for Dá o contexto Tinha um cara que tinha sido soterrado por um caminhão de laranja A pauta era sobrevivência Uma puta pauta triste também Danton Mello contando que caiu de helicóptero Minotauro que foi atropelado por um caminhão Aí tinha um cara que tinha sido soterrado por um caminhão de laranja Aí eu peguei e falei Bom, pelo menos de gripe você não morre, né? Só que a Fátima, ela não ria dessas coisas, cara Ela fazia assim Ah, tá legal, vamos pro próximo convidado agora? Cara, ficava no vácuo Ficava muito no vácuo Então começou a ser folha de hora Só que a audiência tava mal da Fátima A gente tava perdendo pra TV Globinho Pra esse bom de companhia Aí a pauta tava fraca e tal Aí trocou o diretor Entrou um outro diretor Esse diretor na primeira reunião Ele já falou Não gosto do seu trabalho Caralho Aí eu fiquei meio puto Eu falei, ah, vai tomar no cu então, mano Eu fiquei meio bravo Só que aí eles ficaram me... Isso era dezembro Isso era dezembro Corinthians tava indo pra final da Libertadores Eu falei, pô, deixa eu ir gravar essa pauta lá Que não sei o que Ah, não pode, não pode, não pode Eu fui lá pedir pro Ronaldo Fenômeno Credencial Ao vivo Já tinham falado que não Olha a minha arrogância Tinha uma arrogância, né, mano? Tipo, eu queria fazer um bom trabalho A produção tá falando que não pode Quem pode? Ronaldo tem? Então vou pedir pro Ronaldo Não, não é pra pedir pro Ronaldo Eu falei, vou pedir ao vivo Pra não ter como ele negar Pedi ao vivo E o Ronaldo deu Caralho E aí eu fui gravar Aí foi onde tem aquele vídeo lá Que eu... Tipo, não pode Porque realmente um repórter da Globo Não pode torcer pra um time É E eu tenho esse vídeo que eu falo Fátima, eu quero... Eu aprendi com você Como é ser jornalista Que a gente tem que ser imparcial Não pode torcer pra nenhum time Então eu quero saber Quem vai ganhar Se é o Boca Juniors Ou se é o Corinthians Paulista do meu coração Ah, pro maior símbolo do Corinthians Volta pra cara Da Fátima Ela tá séria assim Ela tá tensa Aí corta Ela fala Se aprendeu comigo Eu sou uma péssima professora E muda o assunto Eu tava indo pro Japão Eu ia gravar no Japão E aí tipo A Fátima me chamou E falou Olha Eu não sei se vai rolar Eu vou ver o que dá pra fazer Aí ok Aí meu contrato acabava dia 23 de dezembro Deu dia 20 Ninguém me respondeu 21 ninguém me respondeu 22 de um diretor Que é amigo meu Que já tinha trabalhado na Fátima Não vou nem citar o nome dele Me ligou e falou Cara, vão te mandar embora E vão segurar seu contrato Até não renovar Até a Globo não renovar Eu falei Olha que filho da puta Mas não era a Fátima Eu usou a Fátima Porque ela é a linha de frente Mas era coisa de direção Aí eu liguei pra Regina Casé Aí eu liguei e falei Olha Regina Eu quero ir pro Esquenta Cara, eu não tô feliz aqui na Fátima Nem contei que ia acabar meu contrato Não tô ferida Não, então vem pra cá Porque o Porchat tava lá E eu entendo muito de música Assim, de pagode De funk e tal Pô, vem pra cá Era muito mais sua cara lá É, muito mais Fiquei três anos lá Aí cheguei lá no dia 23 Que é o dia que ia assinar a rescisão Os caras todos felizes Que ia assinar Eu falei Não, eu tô indo pro Esquenta Só mudaram o contrato Aí renovei mais três anos Fiquei na Regina Aí da Regina saí Saí por questão normal Programa E aí fui pro Altas Horas Você e o Marrom na época não? O Marrom já tava lá Tá Tava o Marrom e o Rude E ficaram com três? Ficaram com três Eu fui a primeira vez Fui muito bem Foi as coisas mais engraçadas que eu fiz na Globo Na Altas Horas Porque era eu Você foi fazer uma participação? Foi fazer uma participação Foi muito engraçado Serginho pediu outro Fui lá, foi muito engraçado Serginho pediu outro Tá tudo na Globo Play Tá, no Globo Play Serginho pediu Muito engraçado Aí o Serginho falou Cara, eu vou te contratar Aí me contratou Aí fiquei lá um ano Aí o Marrom Eu vou contar Foda-se Marrom é brother Puta, o Marrom é um idiota O Marrom tava na Globo há dois anos Eu tava há cinco O meu salário Óbvio que era maior do Marrom Do que o do Marrom Eu fazia quatro programas na Globo Eu fazia o Altas Horas O Video Show Eu escrevia Fácil Escrevia o Scan Então era óbvio Que o meu salário Era muito maior Eu, um idiota Abri minha boca pro Marrom Contando quanto eu ganhava O Marrom Ah, isso é um absurdo Três vezes mais que eu ganho Eu disse, Marrom Mas eu faço quatro programas Aqui na casa Você faz um Um quadro e dois minutos Improviso falso, caralho Porra Aí o Marrom falou assim Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pro Serginho Que o Rafinha Basca Quer me contratar Com o programa dele Pra ser a banda Falei, Marrom Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Não, não Vou blefar Vou blefar Vou blefar Falei, não Não, não vai dar certo Marrom Então tá Então não vou falar nada Ok Entramos na reunião com o Serginho Pra contar o que a gente ia fazer na semana Aí eu senti Fala, garoto Muito bom O que vocês vão fazer? Aí eu falei Ah, estamos pensando em fazer um negócio aí De festas e tudo mais Festa na casa de artistas Aí o Marrom falou Ó, antes só de falar, Serginho Queria dizer que O Rafinha Basca Vai começar um talk show E vai ter uma banda, cara E ele me chamou pra ser A banda do programa Aí o Serginho fez Porra, Marrom Não Não O que que é? Aí o Marrom Não Meu salário tá muito baixo aqui Aí eu falei Puta, o Marrom vai falar quanto eu ganho pro Serginho, cara Daí vai parecer fofoca minha, né Aí o Marrom Não Não sei o que O Serginho Poxa, mas a gente pode ver, né E tal Aí o Marrom falou Puta, cara Ele me ofereceu 60 mil Aí o Serginho pegou e falou assim Pode ir, garoto Pode ir Pode ir Pode ir Caralho E mandou os três embora Cara, que idiotice, mano Mandou os três embora Ele vai vir aqui Mas eu quero ouvir a versão dele Porque deve ser muito engraçado Cara Ele meteu essa bronca lá O Serginho, óbvio Que não ia segurar E o Serginho já queria trazer o Marco Luke Porque o Marco Luke tinha acabado de sair da banda E o Serginho e o Marco Luke são muito amigos na vida real Aí ele falou, garoto Vou fazer o seguinte Olha só Fui cá até o fim do contrato Eu não vou renovar E não renovou Foi aí que eu saí da Globo Aí fiquei um ano na Record Voltei pra Record Saí da Record Mas fazendo o que lá na Record quando você voltou? Fazendo Legendários Ia lá fazer Legendários Aí o Legendários acabou Aí o Hassum me levou de volta pra Globo Aí voltei pra Globo Pra escrever aquele programa É pai É pai? Não, não é pai, é Pedro Era alguma coisa de paternidade que ele fazia lá Um programa de paternidade Eu voltei pra escrever esse programa Caramba Eu também era roteirista na Globo E aí aproveitei e comecei a escrever o Faustão também Ninguém sabe disso, né? Eu não sabia Eu comecei a escrever o Faustão da época do Tirulipa Então o que o Tirulipa fazia Eu fazia Você roteirizava? É Porra E aí tem um negócio muito engraçado Que a gente sabia quando era bom Com a entonação de voz do Faustão, né? Quando o Tirulipa terminava Ele fazia TIRULIPA É que tinha sido bom Então ele fazia Eita, Tirulipa Essa fera aí Obrigado, Tirulipa A gente sabia que tinha sido O termômetro era bom É TIRULIPA Aí saí da Globo Pra voltar pra Record Pra fazer o programa do Porchat Não tinha nenhuma objeção sua na Globo Senão você não tinha saído e voltado tanto, cara Não, não Nenhuma, nenhuma E quando você conta a história Dá a impressão que, porra O pessoal te odeia lá É, não, não É a história que eu conto Pra fazer graça Mas não Então tranquilo Eu sou amigo de O Luciano Huck Outro dia eu mandei a mensagem pra ele Aqui, porra Talvez você vai ser presidente É, já tem que se aproximar Quero você ver o seu Mário Frias Não, mas eu tenho uma relação muito boa Com várias pessoas da Globo RH da Globo Tenho várias É que eu fiz umas cagadas, realmente Que nem mostrei a bunda na janela Contei lá no O quê? No quadro dos meninos Comentando histórias Isso eu fiz mesmo O que você fez? Fui gravar em Bangu Botei a bunda na janela da Vanda Globo lá Ah, vá Aí o segurança botou em relatório Chegou de noite O presidente da Globo me liga Só que eu achei que era o Léo Lana Comediante também, roteirista Brincando comigo Eu comecei Ah, vá se fuder Tomar no cu O presidente da Globo Ah, presidente Cara, vou passar meu pau em você Vou passar meu pau em você, presidente E ele falando o quê? Ele falando sério Amanhã você na minha sala Vou te mandar embora Que não sei o quê Não sei o quê lá E aí No dia A Fátima Uma fofa Segurou minha bronca Só assinei uma advertênciazinha de assédio moral Caralho Por causa de uma bunda na Vanda Por causa de uma bunda na Vanda Mas por quê, cara? Você não se segura? O que que é? Ah, eu acho que Eu sou só engraçado Só quero ser querido É isso mesmo, cara? É isso Você era o cara engraçado da turma? Moleque Você era o cara que fazia zoeira? Acho que sim Acho que sim Você era o cara que testava os limites? É, eu lembro muito pouco Mas eu lembro que Eu sempre quis ser o cara engraçado Por que você lembra pouco? Eu lembro muito pouco da minha adolescência Você acredita? É mesmo? Eu não lembro muito assim Da época de escola Outro dia Uma menina que estudou comigo Falou Ah, lembra que a gente fez a peça do boneco E você foi o robô? Eu falei Não Daí ela mostrou uma foto minha de robô Caralho, eu era um robô E você não lembra? Não lembro muito Sou péssimo de memória Minha mulher odeia Minha mulher odeia Minha mulher acabou de mandar mensagem Que ela falou assim Ela falou Agora as coisas fazem sentido É assim que eu descubro Que você escreveu Faustão Ainda bem que te assisto Ela tá assistindo Ela tá assistindo pra descobrir as coisas Minha mulher é muito brava Você tem medo dela? Muito Ela tem cara de brava Eu tenho medo Eu sei que ela não vai embora Sei que ela me ama Porque eu também respeito Como você sabe que ela não vai embora? Não vai Ela te dá as contas E aí? Ah não A gente se ama muito A gente se ama muito A gente se respeita muito Mas ela odeia Odeia qualquer coisa que eu falei Referente ao meu passado Que ela não saiba ainda Entendeu? E você não tem como Você contar tudo também Ah, tem coisas que eu não tenho Que contar, né mano? Não, não esquece Tem coisa que eu não Tipo Faustão Escrevi o Faustão Não lembro de falar Sabia que eu escrevi o Faustão Minha namorada Não é do RH Não, e eu não sabia também Eu conheci ele há puta tempo Eu não sabia É verdade Mas eu te amo, meu amor Fica calmo Não pode lembrar umas histórias Então que eu lembro A história que Vamos contar a sua versão Da história que o Luiz Franz Veio aqui Contou da treta Na saída do Da kit Da kit Lembra disso, cara? O Luiz veio aqui Ele contou o que ele falou Cara, ele falou Que tava um maluco lá Que você deu uma pedrada nele Uma paulada Uma paulada Mas como foi a história? Mano, a gente tava saindo da kit A gente tinha muito na kit Era menstruação ou não? Era menstruação Era uma festa menstruação Era festa menstruação Que era uma vez por mês O Luiz fazia Reunia os comediantes Tava saindo da kit E aí Chegou um cara Era lá meio esquisito Já era 5, 4, 5 da manhã Posso fumar um cigarro Com vocês? Tipo eu Já maluqueiraço Já ganhei Já falei Não quer coisa boa Falei Meu irmão Ninguém aqui fuma Não, cigarro Meu irmão Ninguém aqui fuma Tá ligado? Fui grosseiro Aí o cara saiu andando Aí beleza O cara saiu andando Aí sumiu Ficamos ali um tempo Peguei meu carro Chegou Eu e o Osmar Camp Eu tava dentro do meu carro Aí saí com o carro Quando eu saí Eu vi o cara voltando Falei Putz, esse cara vai fazer alguma merda Dei a volta com o carro Quando eu cheguei O Luiz tava saindo com o carro E esse cara tava pendurado No carro do Luiz Trans Aí eu joguei meu carro Na frente dele Ali na avenida Em frente Joguei meu carro Eu cheguei lá depois Quando já tinha rolado a treta Eu falei Aí meu irmão Qual é que é a parada? Aí ele pegou E puxou uma faca Mano Aí o cara puxou uma faca Fiquei meio sem reação Tava também o carinha lá O Recifrente Não é? Tava o Dirceu Siqueira Exatamente Esse que me ajudou Esse cara me ajudou É Aí o Dirceu Siqueira pegou Tô eu lá O cara puxou a faca Aí o Luiz França Saiu do carro E falou assim Eu sou do Deike Eu sou do Deike O Luiz França Chegou muito perto Do cara com uma faca O cara veio Plau Facada no Luiz No braço Tu queres que ele Começou a sair sangue na hora Aí eu comecei a meio correr Tá ligado? Não correr Mas eu fiquei meio em volta do cara Aí eu parei Aí tipo Aí eu falei pro cara Aí meu irmão Se for homem Larga a faca Que vem na mão O cara pegou a faca Foi assim Jogou a faca fora Eu tava do lado de um cavalete Da CT Eu pisei Pum Peguei o pedaço de madeira Agora bem Aí ele tentou correr Pra perto da faca Aí o Dirceu Siqueira Foi pro lado da faca Aí foi quando ele Tentar correr Só que eu acertei Cheguei Quando eu peguei Dei a primeira paulada na cara Pau Já caiu Dei a segunda paulada Aí um taxista parou E ele entrou no táxi E foi embora Mas ele deu uma faca Na mão do Luiz É eu cheguei Já tava sangue Já tava tudo atreta Alguém na calçada E o Osmar Dentro do meu carro Assim ó Olhando assim Em vez de descer Pra me ajudar Usou muito o Osmar Por isso Aí a gente levou o Luiz Pro hospital O Luiz chorando de manhã Obrigado Tá bom com a vida Tá bom com a vida Cara O cara deu uma faca Ele ia me dar uma facada Dei a paulada nele Você tem mais história Com o Luiz Não tem? Que ele já me contou É que sua mulher Não vai assistir essa hora É uma coisa muito antiga Minha mulher é muito brava Conta só essa história Dependendo do que eu falo Não, o Luiz Tem muita história Com o Luiz De uma época Que eu comecei a ficar Comemorado Luiz te ajudou pra caralho também Muito, muito, muito Muito, muito Eu sou grato a muita gente É que se eu ficar falando Todo mundo que eu sou grato Luiz Nani Bruno Danilo Ítalo Tortorelli Gueré Rafael Marinho Gus Rogério Maurício Mel Todo mundo em algum momento Em algum momento Todo mundo em algum momento O Cláudio pra caralho O Cláudio Morei na casa do Cláudio Caralho Na casa do Murilo Sabia que eu morei De graça na casa do Murilo Por seis meses Sem ele saber direito Mas como sem ele saber O Murilo Eu pedia pra ficar na casa dele E ele falava Pô, vem aí Passa uns dias aí Então eu dormia lá com ele Tudo mais Na cama dele Na cama dele Eu e o Murilo Eu dormia juntos na cama Era grande a cama? Não Era grande casal normal A gente era tão gay Que de tarde assim A gente ia comprar Um diamante negro Pra comer e ver filme Ah vai Te juro Te juro por Deus Que coisa fofa Te juro Aí o que aconteceu De fim de semana O Murilo Couto Ou vinha pra São Paulo Ou ia pra Belém Fazer show E eu falava Eu também vou pra São Paulo Só que na verdade Eu só dava a volta No quarteirão E voltava pra casa dele Passava o fim de semana Inteiro lá no Rio de Janeiro De frente pra praia Caralho velho Não tinha essa grana Pra ficar indo Porque o Murilo É milionário É ele tem aquele aspecto De mendigo É mas ele é uma das famílias Mais ricas de Belém É mesmo? É E você morou seis meses Lá sem isso E fiquei nessa Ficava escondido Até o dia que ele falou Sarro Acho que tá na hora de De voltar pra São Paulo Mas o Murilo foi um querido Comigo pra caramba E o Luiz também Tinha uma época Que eu morava Fiquei morando Meio na casa do Luiz Num flat Lá na Rochinol Você contou uma história Que eu contei pra ele Que você falou Que ele tinha um saco enorme E aí eu vim falar Sobre o saco do Luiz Aqui Não é que ele tinha um saco Muito sacão Era bizarro E era um flat muito pequeno Então eu dormia Na sala da casa do Luiz E o Luiz dormia no quarto Que era um quarto sala Um flatzinho muito pequeno Aí um dia tô lá E tal Era muito novo Muito novo Tinha uns 18, 19 anos Aí o Luiz vira pra mim E fala Ó Vou sair com uma menina aí Hein Bi E eu falava Pô, você quer que eu vá embora? Quer que eu vá dar uma volta? Ele falou Não, não Vamos lá comigo e tal Eu acho que tem uma amiga dela lá Que não sei o que Ok, a mina é modelo Falou assim A Luiz falou A mina é modelo Ah Luiz Puta não Eu vou te levar Ok Levei o Luiz Cheguei lá A mina careca A mina dele ou a sua? A mina dele Careca Aí o Luiz falou Caralho, quem é essa mina? Aí ela Oi Luiz O Luiz falou Caralho, ela é careca, velho Aí ela falou Ai, tá diferente Você tá me vendo sem peruca, né? Aí o Luiz Não, não, não Tá igual Que não sei o que lá Aí o Luiz falou Vamos lá pra minha casa e tal Ah, eu tô com umas amigas aqui Pode levar todo mundo? Pode levar todo mundo Uma pior que a outra Uma pior que a outra Chegando lá Olha o Luiz França Foi até a casa das meninas Eu fui levar ele de carro Pra ele ficar com a menina Aí ele trouxe todo mundo pra casa dele Chegando lá na casa Ele falou Gente, entra, fica à vontade Sarro, vem aqui no quarto um segundo Eu falei Vou Ele Leva as meninas embora, velho Caralho Eu falei Como assim, Luiz Leva as meninas embora? Eu falei Não, cara Não, não dá Não quero, não quero Tem que levar essas meninas embora Eu falei Ô Luiz A mina acabou de chegar Como que eu vou falar pra menina ir embora? Ele falou Eu te dou cem reais Na época eu fudido de grana Eu falei Dá aí Dá os cem reais Me deu cem reais Peguei pra cena Eu falei Gente, o Luiz tá passando muito mal Vamos ter que ir embora Desci com as meninas Deixei ela no ponto de ônibus Peguei os cem reais Deixei pra minha casa Era pro táxi Era pra pagar o táxi das meninas Eu peguei Deixei ela no ponto de ônibus Fui embora Não, tô fora Tô fora Tô fora O Luiz França, cara Ele era terrível Ele fazia umas coisas comigo Cara, ele apareceu um dia aqui Claro, na época do solteiro, claro As mulheres do stand-up A sua mulher é brava também? Não, ela é tranquila Puta, a minha é muito brava Minha tranquilaça Tem sempre Tem gente até que fala Quando eu vou contar essas histórias antigas No stand-up A sua mulher que me fica Cara, eu conto pra ela antes As piadas A minha não deixa mais É mesmo? A minha não fala Então E teve uma vez que ele apareceu aqui O que ele falou pras meninas? Tá tendo churrasco na casa do meu amigo Eu era um amigo E não tinha churrasco Veio alguém antes um pouquinho Tipo, sei lá Se era o Ramacho Desesperado me avisava Vai ter churrasco aqui Falei, como assim? Vamos comprar carne A gente comprando as carnes As meninas chegando E a gente fingindo Que tava fazendo churrasco Eu, ele Mas, cara Umas três minas Uma vez ele tava na casa dele lá Muito picareta Uma vez tava na casa dele Aí ele falou Ô sarra, tô vindo com uma menina Aí tem como você dormir na sala E tal Tem, tem Deitei Aí de noite, mano Um frio, velho Um frio Pensa num frio, mano Aí o Luiz Tô com muito frio, velho Abre aí Ele não abria a porta, mano Não abria, não abria, não abria, mano Eu acordei de manhã Eu tava coberto com o tapete, mano Cara Eu deitei no chão Me cobri com o tapete Arranquei o tapete Sabe o carpete de chão? Eu arranquei Nossa Tava muito frio O Luiz, ele tem essas histórias A história famosa que eu falo Que é do Murilo Couto Ah, tá É dele É com ele? Numa despedida de solteiro O Luiz com a menina lá Pá, 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 pá Mandando a menina Olha pra ele e fala Sabe se o metrô tá em greve? A menina aqui assim E você tava junto? Não, essas são histórias Que o povo conta, né? Histórias que o povo conta Essa é a lenda urbana, né? Lenda urbana Lenda urbana da comédia Mas o Osmar me mandou Um recado aqui também Osmar Camp, Bel Osmar Camp, Bel Cadê aqui? Osmar é um grande amigo também O Osmar foi na minha casa uma vez Antes de comentar qualquer coisa aí Ele... Ele... Uma vez foi na minha casa Morava em Berenda Falei, pô, posso ir na sua casa? Falei, pode Fica aí à vontade Ficou hospedado Cheguei em casa Falei, ó Tô indo gravar Praça é nossa Pode ficar aí Vou gravar pra ser nossa Vou voltar e tal Quando eu voltei Minha sobrinha chorando pra caralho Chorando Ué, 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 ué Meu Deus, tá chorando Tava ouvindo da rua Cheguei, meu pai me chamou Falou, ó O menino aí comeu todos os sucrilhos, velho O menino comeu todos os sucrilhos, mano Aí meu pai agora só chama e fala Cadê os sucrilhos? É o Osmar Porque antes era o Osmar Júlio Osmar Júlio Eu não chamo de Campbell Eu também, né? Cara, é difícil Qualquer show que eu vou fazer Eu falo assim Olha, senhores, recebam Osmar Júlio Meu amigo sucrilhos Eu falo Só chamo ele de sucrilhos O Campbell nem é dele o sobrenome, né? Nem é dele, mano Olha aqui, ó Fala, pessoal, do Inteligência Ah, não Esse é do Luiz Esse é do Luiz, do Luiz Caralho Tô viajando aqui Eu não tinha mandado Ah, não Ele mandou em texto aqui pra mim Pra perguntar pra você O negócio do que ele ficou no carro esperando Ah, esse dia É isso? Puta, foi Aqui, ó A gente tava Peraí, aqui, ó Olá, tudo bem? Aqui é o Osmar Campo, meu Tenho uma pergunta para o Vitor Sarro Queria saber se por acaso Ele algum dia já deixou Algum amigo Uma manhã inteira Dentro de um carro Esperando ele voltar Da casa de uma De uma moça E ele tinha ido fazer uma breve visita Gostaria de saber se isso já aconteceu Qual é o nome da sua mulher? Maria Maria, né? Maria Maria, desculpa, Maria É o Osmar que mandou aqui Não era demais essa história também Qualquer Tranquilo Tava saindo da Kit Club Ah, Kit tem história, hein? E tava todo mundo lá Tava todo mundo lá E tinha umas amigas na época lá Amiga do Luiz também De todo mundo que fazia a Wolfmar e tal E a menina tava muito mal Muito, muito mal De bêbada assim Sabe essas meninas colavam Esté patinete Ah, tô ligado Esté patinete, tô ligado Ela dava patinete pra nós É, fazia menor assim De até hoje eu nunca entendi Aí era a Paulinha essa menina Aí ela falou Eu falei, meu Você tá bem pra ir embora e tal Ela ficava com o Luiz na época Eu falei, você tá bem pra ir embora? O Luiz tinha brigado com ela Não, bebi muito O Luiz brigou comigo Vou embora Não, se você quiser Eu te levo lá e tal E era normal, né? Tipo, todo mundo Iam na casa do outro Dormia na casa do outro Quantas vezes a galera já não veio dormir Vinha na tua casa Vinha uma galera, normal Aí eu falei pro Osmar Osmar, vamos comigo até lá Que eu vou ver se a menina tá bem, cara Só que já era seis da manhã Eu entendi Aí eu tava indo pra casa com o Osmar Osmar tava dormindo em casa A menina mandou Tô passando muito mal Vem pra cá Aí eu falei, Osmar, você pode ir comigo lá? Ele falou, posso, posso Falei, fica aí no carro Mano, eu vou ver rapidinho o que tá rolando E já desço Seis da manhã Já tava escuro ainda Aí subi na cara da Paulinha Daí eu falei Pô, olha, tá tudo bem Nunca mais tive contato Você casou, teve filho Sei lá como tá hoje Falei, tá tudo bem? Ela, cara, eu tô muito mal Que não sei o que Lá passando mal Falei, dela, meu Eu preciso tomar um café Falei, não Vou preparar um negócio aqui Pra você passar mal Liguei pro Luiz Falei, Luiz, vem pra cá Tá passando mal Luiz falou, não vou parar nenhuma Fui lá, preparei um café e tal Só que, mano Aí a menina mal no sofá E eu comecei a ficar cansado Cansado, cansado Dormi Dormi no sofá Aí acordei Tipo, sabe quando você acorda? 11 da manhã Caralho Botei a mão no bolso A chave do carro Falei, o Osmar Quando eu desci Tava um sol Um sol Ele tava assim, ó Dei no carro dormindo Suado, Vila Suado 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 Eu olhei e falei E aí, irmão Mora pra cá Cara Mano Ele suado, mano Suado Tadinho do Sucrilhos, mano Mereceu o golpe Que tomou aí do outro menino Sabe, eu vou trazer o Rominho aqui Ver se ele conta essa história Ah, eles não contam Eu acho Ah, não Não, pergunta Eu vou assistir Eu vou estar com uma curiosão, mano Porque a gente sabe toda a história, né Nem sei se eles podem falar essa história É, eu não sei Por exemplo, eu sei Antes de começar Você falou Pô, você teve Alguém falou que você teve uma briga com o Ben Lund É Nem foi uma briga, tá ligado Eu e o Ben somos muito diferentes Eu gosto muito do Ben Tanto que eu tenho um projeto Que chama Resenha do Stand Up Que eu chamei o Ben, inclusive Pra participar Hoje pra mostrar que tá tudo bem O Ben era um cara que gostava de musical Imagina Musical Disney E o cara ali Quando ele ia de carro comigo Pro Seleção do Mor Eu fazia questão de irritar Botava um pagodão Um fancão Você não facilitava também Não, não facilitava Aí ele botava o fone Ele é de fone o caminho inteiro, tá ligado Aí chegou uma vez na Seleção do Mor Ele não quis ficar do meu lado Não Ele falou Ah, não quero ficar E foi onde teve uma mini tretinha Ah, não quero ficar sem a mão mala Chegou Aí depois encontrei o Ben Ele falou Cara, que bobeira Você me desculpa Falei, te desculpo Eu sou esse cara Se eu erro Eu peço desculpa na mesma hora Não tem problema nenhum É, o Ben é muito gente fina E tomou um soco lá Você tava Tomou um soco Eu não tava Mas eu queria muito ver Eu queria muito ver Eu adoro ver briga Então, mas por que será? Porque ele conta que foi com ele a piada Ele tá fazendo piada de gordo com ele Eu acho que é Eu acho que o cara é burro E não entendeu a piada É, pode ser, né? O cara achou que ele tava xingando a mãe do cara Ah E aí ele subiu Deu soco no Ben Mas é isso que eu falo O comedian stand-up Mano, se eu vejo o Ben Gostando dele ou não naquela época Se eu vejo um cara dar um soco nele Eu teria dado um soco no cara Claro Eu uma vez tava no Comédia em pé Aqui em São Paulo No Vivo Rio Show no Vivo Rio No Vivo Rio não No Tom Brasil E o Comédia em pé veio fazer show No final o Paulo Carvalho Tinha feito uma piada ruim aí De tal Com as crianças Chacine e tal E aí ele falou Aí o Claudio Torres no final Sempre falava Ó, quem não gostou do show Compre o nosso DVD E pode ir lá quebrar na nossa frente Falou isso Aí o cara fila Comprou Tava todo mundo no camarim Eu, Murilo Gã Murilo Couto Léo Lins Cláudio Fábio Porchat Paulo Carvalho Caruso Aí o cara entrou Falou Ah, quem foi Sorrindo Com o DVD na mão Quem foi que fez a piada Ah, fui Aí pegou Quebrou o DVD Tacou no chão Falou Você é um moleque Pegou e empurrou o Paulo Carvalho Era um senhor, mano Nossa No que ele empurrou No que ele empurrou Já dei no peito Bum Aí já começou um pouco Entrou a segurança Só que ninguém da comédia entrou, mano Ninguém da comédia O Léo Lins Forte Não entrou Murilo Couto Não entrou O Ben Lude E o Bruno Motto Bom, desses dois É que eu não vou esperar entrar numa briga, né Mas eu tinha uma fase que eu era muito briguento Agora eu acalmei, mano Depois filho e tal A gente acalma Você também Ah, com certeza É, acalma muito, né, mano É, eu já fui muito também de briga assim E eu também, cara Principalmente com um amigo Eu compro briga pra caralho Eu compro muita briga, mano Eu não gosto Mas tipo, é que eu saio muito pouco de casa agora Minha onda é ficar com minha mulher, mano É, você falou Pra marcar hoje, por exemplo Você veio lá de longe pra cá Vim de longe Vim de longe Uma hora, uma hora e meia Deu uma hora e quarenta Caramba Porque, mano Eu fico em casa com minha mulher Mas não é por causa da pandemia Você já tava nessa brisa Eu nunca fui amigo de comediante Assim, de ficar o tempo inteiro indo na casa O Ventura fala Cola aqui em casa Fala, puta, Ventura Uma galera lá, né 78 comediante aí E eu gosto só de conversar com os caras da antiga Tipo, você, Afonso Por quê? Não é pra ser mala nem nada Mas às vezes a gente fala uma coisa Que essa galera nova Tava soando com uma arrogância Ah, tá Tipo, eu falo Putz, o cara é mó E você fala assim Putz, mano Eu tô lá Viajei pra Bahia com a Anitta Fiz umas paradas assim Aí o cara fala Putz, o cara tá só querendo falar da Anitta Tá só querendo falar da Globo E tal E nem é A gente tá contando nossas vitórias, mano Pô, eu te conheci ali no mundo canibal Olha onde você tá hoje Estrutura Fazendo um podcast de sucesso Então é legal você ver a conquista do amigo Eu sempre pensei assim É, mas esse papo não dá pra ter com muita gente mesmo Não dá Porque a galera não sabe E na casa do Ventura é muito comediante Então, mano Eu amo Ventura Mas eu falei, velho Não dá pra ir na tua casa, mano Ele também convidava sempre Eu ia uma vez ou outra Mas não dava, cara A galera ficava Eu não sei nem como eles conseguiam dormir lá, cara Eu acho que eu nunca fui Eu fui uma vez, foi muito A gente saia do leito e passava lá O Afonso Tava falando com o Afonso Esses dias que eu fui fazer um evento Tinha um cara muito parecido com o Afonso Muito, muito, muito Aí eu peguei e falei pra ele Caramba, mano Você parece o Afonso Padilho O cara falou Eu tenho pai Caralho Mandou bem Liguei pro Afonso pra contar isso O Afonso falou Pô, vem aqui em casa Falei, Afonso Não é eu lá Falei, não Agora eu tô morando sozinho Falei, então eu vou Ele falou Putz, você é mó antissocial Igual eu, né Ah, cara, eu sou muito antissocial Sou antissocial pra caramba Não gosto Eu já era antes de ter filho, cara Eu não gosto Eu gosto de ficar em casa Eu gosto de ficar em casa Mas eu também tô nessa onda Fico com minha mulher Vendo séries Minhas filhas vão pra lá no fim de semana A gente fica todo mundo junto Volta Você vê que até pra trabalhar Eu não saio de casa Eu chamo os outros pra vir pra cá Os caras tão vindo aqui Putz, estúdio em São Paulo Gostoso É bom pra caralho Mas essa história da Anitta, cara Você trampou com ela Mas você conhecia ela Trampa até hoje Ah, você trampou até hoje? Trampa até hoje, mano Então qual que é o lance? Eu conheci a Anitta em 2010 Eu já tava fazendo a Globo Já tava fazendo o Esquenta Eu tinha feito Conheci o Mumuzinho E o Mumuzinho me chamou pra ir No Show do Belo No Rio de Janeiro Vamos no Show do Belo Aí eu fui Aí quando acabou o show Eu tava descendo A Anitta, olha só Tava entregando CD Atrás da balada Ah, vá Olha, ouve minha música Ouve minha música Caralho Ouve minha música Aí eu peguei Peguei o contato dela Falei, ah, te ouvi Tô fazendo Esquenta lá Um dia quem sabe eu te chamo E tal Jogou um papinho, né? Não, mas nem um papinho Porque eu nunca tive nada A Anitta tava na versão 1 ainda Parece um papagaio Sabe? De narigão e tal Não é o que é hoje Não é, não é Não é Eu falo porque ela também Assume as partes Então tá bom Aí comecei a ser amigo dela E ela falou Ah, você é comediante Falei, sou comediante Ela falou Quero ver um dia Falei, meu Vou passar na tua casa E vou te levar comigo no show Passei Morava no AP Pequenininho na barra Levei ela pro Comédia em Pé Ela ia assistir toda semana O Comédia em Pé Caralho, cara Pô, o Cláudio Torres Pô, o Cláudio Torres Achei muito engraçado isso Aí eu comecei Na casa dela Conheci o Renan Que é meu amigasso Vai ser meu padrinho de casamento E tal Renan é parceraço E a gente começou E tal E aí um dia Eu tô na casa da Anitta Ela falou Ah, vou botar uma música Pra vocês ouvirem E aí começou Prepara Que agora É hora Do Choras Bodeira Você escutou antes De estourar essa música Antes de tudo Não E todo mundo falando Que era ruim Sério? Todo mundo Não, isso é ruim Isso é ruim Cara, eu não sei Se eu escutasse antes Eu ia ter a sacada Que estoura Você teve? Você falou? Não Mas eu falei pra ela Tem uma coisa Que remete muito ao Naldo Falei Essa corneta O swing A música é dançante Feio mais tempo Ela falou Essa música vai bombar no Brasil Ela sabia A Anitta falou Essa música vai bombar no Brasil Caralho E a música explodiu Não, de uma forma absurda E a Anitta é muito grata Até hoje, cara Tanto que a gente é muito amigo O que ela pode me enfiar de job Pô, trampo da Rexona Aí começou, né? Pô, a Anitta ficou muito rica Morava numa pezinha assim e tal Você tem uma história com ela Muito boa da Bahia Que ela me liga Ela fala assim Vamos passar uns dias comigo na Bahia Falei, tá Quando? Depois da fama 2018 2018 Ela falou, ah, vamos ver Eu falei, vamos ver, né? Fala os dias que você vai Que eu vou dar uma olhada nas passagens Ela falou, não Eu vou estar em São Paulo Você vai de jato comigo O quê? Eu falei, olha Tem que ver quanto é o rateio da gasolina aí, né? A gente que já tá Nós que já tá pobre Não é aqueles Manja quando saia depois da comédia Que a galera Tomava uma Guaraná pra não rachar E depois Vamos rachar tudo É, não O Claudio Torres me chamava de Marquim Que eu falava, gente Só tomei isso aqui Tá aqui minhas moedas Tá aqui, é isso aqui Porque a galera gastava muito Não, eu gastava muito Eu rezava pro Hélder E no dia pra ele pagar a minha É, o Hélder sempre bancava tudo Aí a Anitta pegou e falou Não, vamos lá É tudo nosso Então é tudo nosso Cheguei na Bahia Uma puta mansão, velho Uma casa que eu nunca Entrei na vida Foi de jatinho mesmo? Fui de jatinho Nunca andei de jatinho Como que é? É ruim Tem pessoa É ruim, é ruim É desconfortável Ah, vai? É, é ruim Para É ruim Como que é ruim? É ruim É muito melhor você viajar de primeira classe de avião Do que de jatinho É que eu nunca viajei de primeira classe Ah, eu fui recente Você foi então? Eu tô com o sogro agora Ah, tá Tem um cara que banca Sogro tá chegando firme e forte Tá, gente Ele falou pra mim na última viagem Ele falou, ah, vê Vamos passar uns 20 dias na Europa Eu falei, olha Não tem essa grana toda Não, vê até onde o seu dinheiro dá Eu resolvo Eu completo O meu dá pra ir pra Guarulhos É Até Guarulhos Consigo num festival no Sesc Cinco reais Aí a Anitta falou Tudo nosso Cheguei na Bahia Uma puta casa Falei, quanto que é essa casa aqui? Que eu vou te ajudar a pagar um pouquinho Tá, me estimar Ela falou, Vitor Isso aqui é tudo nosso Tipo Pobre É Não tem como Tá bom Foi jantar de noite Ela falou, ah, vai vir um pessoal jantar Chegou Xande do Armonial do Samba Carla Pérez Xande do Aviões do Forró A mulher dele Chegou todo mundo Pediu Luiz França Pediu a conta Sim 10 mil reais Caralho Falei, vem cá Isso aqui é tudo nosso também, né Só pra saber se eu posso pagar ou não E tal Ela falou, tudo nosso Dia seguinte Tô eu lá na piscina Tinha um coco Imagina Uma puta casa na Bahia Um coco assim em cima Daí eu falei, ó Vou tacar essa pedrinha lá no coco Olha a ideia Aí taquei A pedrinha varou O coco acertou num vaso marroquino Desse tamanho assim Ah, mano Quebrou o vaso A Anitta teve que pagar 40 mil reais Por causa de uma pedra Por causa de uma pedra Nunca me cobrou Acredita? Nunca me cobrou Mas que porra Mas também você é cagado Cagadaço Cagadaço Caralho Aí um dia Aí lá Não, se o vaso custava mil reais Imagina o aluguel da casa Não Era alugado ou era dela? Era alugado Caríssimo Caríssimo Aí beleza Voltamos Aí na Bahia Ela falou Pô, tô com vontade De fazer um desenho infantil Que é o clube da Nitinha Tá afim de entrar comigo nessa? Falei, vambora Sentei com ela A gente criou tudo Dos olhos do personagem Como seria tudo E tô lá até hoje Entrei como roteirista Hoje eu tô como Script Doctor O que que é um Script Doctor? Alguém escreve e você dá uma olhada? Alguém escreve e eu olho e falo Ok Mas você tem que escrever ok? Caralho, velho É só assim, ó Eu só escrevo Aprovado Eu escrevo Aprovado Ah, muda isso Às vezes eu falo Muda isso, muda aquilo Porra do caralho Mas ela é muito legal Ela me dá muita moral Me bota em várias campanhas dela Muita coisa legal De rexona a Skoll Ela me coloca em campanha Mas você acha que isso é sorte, cara? Ou é porque você Dá alguma coisa pras pessoas E as pessoas só tão te devolvendo Eu acho que Porque você sempre teve Eu acompanho a sua vida faz sempre Você sempre teve pessoas que Quando você tava meio Porra Acabou uma coisa E de cara já tem outra coisa abrindo, né? Aquele lance da Quando fecha uma porta, né? Eu acho que sorte é quando o talento Encontra oportunidade De verdade Isso você não criou Isso você leu em algum lugar Não, com certeza Que é muito bom Com certeza eu não creio Ah, tá Como nada que eu fiz Eu nem aprovo Eu mando pra alguém aprovar os Anitinhas É o lance de estar preparado, né? Quando a oportunidade aparece Sempre foi um caio de muita sorte Nani People Me chamar pro palco Foi uma sorte Mas eu tava preparado Quando eu saí da Globo Da Fátima Que a Regina Cazé me contratou Saí da Regina Cazé O Altas Horas me contratou Saí do Altas Horas Fui escrever Outros programas Saí de Outros Fui pra Record Legendários Voltei pra Globo Voltei pra Record Então eu tô sempre fazendo alguma coisa E eu estou sempre melhor Do que eu estava no ano passado Eu tenho a impressão Que se Anitta me mandar embora A Beyoncé vai me contratar É, cara De... Eu tenho essa impressão Que eu sou um cara de muita sorte Muita sorte Mas eu tô sempre muito preparado Pra aquele momento Muito, 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 muito Então eu tô sempre buscando Coisas pra fazer, mano Eu não fico parado Comediante, velho Comediante não trabalha, velho Comediante não é igual um bancário Ah, não Que senta oito horas por dia Agora eu tô fazendo isso Menos de oito horas Mas eu sento quatro, cinco horas do meu dia Você tá regrado? Tô regrado Porra E minha vida tá funcionando muito Tanto que eu não preciso mais de show Ah, você não tá fazendo mais show? Não Um ou outro você faz? Ou nem isso? Quando eu quero Teatro Procopio Ferreira Vou até fazer agora o Procopio Ferreira Dia 27 de março 23 de março Você tá com aquele show do Albânia ainda ou não? A gente viaja de vez em quando Qual que era o show? Como chamava? Chama Só Vem E aí? É um baita show legal É um testosterona Ah, tá Mas é muito engraçado Vocês brincam com a galera Com o público Tem texto também? Tem texto Interação e... Interação 50% interação 50% texto Mas é muito engraçado É o melhor show que eu já fiz É mesmo? É Tenho muito carinho com o meu solo Mas esse show é muito bom Porque o Albânia é muito bom É Ele me considera muito bom E a gente não é amigo Tipo, a gente não sai junto A gente não vai pra balada junto Então a gente não conversa o tempo inteiro Então tem hora que eu não sei o que ele vai falar Ele vai me contar uma história da semana Não é que eu tô com ele pra saber o que aconteceu Ele me conta no palco Então eu sou público dele Tô ligado Mano, a gente chora de rime Esse show é muito legal É um show que eu gostaria de fazer mais Eu gostaria de juntar umas quatro pessoas pra fazer show Galera grande Maurício Pega um Albânia Eu já tentei fazer isso várias vezes Mas ninguém tá afim, mano Ninguém mais Todo mundo só quer o dinheiro do solo É, tá estranho, né, cara? A galera quer o dinheiro do solo É, antigamente era mais tudo Só o Ventura O Ventura faz O Ventura faz grupo com todo mundo O Ventura é foda Ele topa, né? Trabalhar no supermercado, ele vai Ele vai Ele vai e faz dar certo O Ventura foi o cara Eu considero o Ventura Ele é muito generoso, cara Eu acho o Ventura generoso E eu acho que o Ventura virou uma marca Ele não é... Outro dia eu falei isso pra ele Ele... Mas é mesmo Mas ele virou uma marca Ele... Primeiro que... É a Ventura O Ventura é a Ventura O Ventura, ele é referência na quebrada Ele vende roupa Ele vende esqueiro Ele tá pegando uma molecada pra ajudar E... Mesmo segmentado Tipo, não é todo mundo que conhece o Ventura O Ventura, ele é muito famoso no nicho dele Não é um cara famoso igual ao Kauan Raymond Ah, tá Mas ele fez totalmente focado pra aquilo, entendeu? Isso funciona Ele foi o cara que movimentou o stand-up de novo Porque quando eu fui pro Rio fazer o Comédia em pé O stand-up de São Paulo caiu pra caramba Não por minha causa É, o jeito que você falou pareceu, né? É, pareceu, né? Tipo, sair daqui Quando eu fui fazer a comédia em geral em São Paulo Caiu muito Coisa que no Rio não deixaram acontecer Por que você acha? Eu senti essa queda também Por que você acha? Eu acho que foi falta de qualidade Saturação A galera tava fazendo tipo o show no Peixe Urbano Doze reais, uma porção de frango e um show de stand-up Ganhava o... Ganhava... Comprava coxinha e ganhava o show, né? Era isso Caramba E aí o Ventura chegou e mudou isso Falou, não, vamos pro teatro Juntou quatro amigos lá E aí o quatro amigos foi indo Foi indo, foi indo E aí quando o Afonso entrou Aí, pum Virou o quatro amigos em si E o Ventura Eles mudaram a forma de fazer stand-up E trouxe o stand-up de volta Porque a galera tava fazendo show em churrascaria Eu não sei se mudou a forma de fazer stand-up Mas tornou uma coisa tão profissa Tão foda, né, cara? Que foi pra outro nível mesmo Foi Qualidade de vídeo Qualidade de vídeo Que é realmente Realmente O vídeo deu uma... Colocar três câmeras E gravar E só colocar coisa boa E o Ventura foi o cara que descobriu, né? O impulsionamento no Facebook É, isso A gente... Ele descobriu Me deu toque Eu falei, não Eu demorei uns meses pra ir junto com ele E o Felipe Neto Eu e Murilo Couto Fui de janeiro Felipe Neto chama nós pra conversar Falei, quero fazer uma reunião com vocês Murilo tava na Globo Tava na Globo Felipe Neto falou O futuro É o YouTube Vocês tem que ir pro YouTube A gente... Ah, vamos pra... Felipe Neto saiu a gente Estamos na Globo, otário Otário Felipe Neto O YouTube o que, rapaz? O YouTube o caralho Quanto ponto de audiência? Eu tenho 30 mil seguidores Quem diria, hein? Não, mano Quero me dar um tio no cu, né? Mas não dava pra saber também Vamos falar a verdade? Ele já fazia dinheiro Ele já tava fazendo dinheiro? Ele já fazia dinheiro Ele alertou a gente Porra Eu ainda não fui pro YouTube direito, cara É, você tá lá Mas não tá presente, né? Gosto do Instagram Gosto de rede social Que as pessoas falam comigo É mesmo? Você prefere Instagram? É Então não tem muito saco de Instagram, não Eu gosto de rede social Que as pessoas falam comigo Que se identificam Ó, o Vagnão tá chamando lá O que que temos aí? É a vinheta? É, não, né? Deve ser super chat aí Alguma coisa É, a gente já tem Três super chat aqui Então vamos lá Tem um bem legal aqui Vamos lá, vamos lá Bem... Ó, bem grande Tão dando dinheiro aí pra nós? Isso, hein? Isso é o sogro dele, será? Será? Eu dou mais uma rapida Luiz Brito Luiz Brito Fala aí, Britão Vítor Osarro é um monstro Quarta no Real Podcast Oficial Ah, você sabe que... Duzentos e setenta e nove, hein? Que é isso, hein? Não, mas o que que é esse Real Podcast? Você vai participar? É isso? Eu participei Foi o primeiro podcast que eu participei Gravei semana passada Como chama? Fui fazer um Real Podcast Pô, legal, cara Eu ia falar dele no final, acredito? Ah, é... E tem outra coisa aqui Só um parênteses Esse Brito Fui fazer um evento Essa semana LTW Invest É o nome da empresa Foi lá Falcão Amigo do Falcão Futsal Falcão me ligou Falcão me falou Pô, tem um amigo meu Fazendo evento assim Eu falei Ah, vou lá, vou lá Cheguei lá e falou Pô, tem um podcast Que eles gravam interno Não tá conversando Nunca foi ao ar nem nada Top Cheguei lá e era o Sebastião, mano Que fez C&A Tô ligado É o Sebastião E é o podcast Aí fui Mano, olha como é o mundo, né? O cara bem pra caralho Financeira Crescendo pra caramba A mulher do cara Os primos Moraram comigo na Coab Caralho No conjunto internacional Muito pequeno, mano O cara é muito legal, mano Muito parceiro O mundo é pequeno É o que eu falo Aí é quando a sorte É quando o talento Encontra oportunidade, mano Ah Pô, vou levar isso pra vida, cara É, então Então você tem que estar Sempre preparado, mano O cara é legal pra caramba Isso é muito bacana, mano Desculpa aí Qual outro? Não, o pessoal tá perguntando aqui Cadê o Ale? Pera um pouquinho É, agora falhou Tá indo Pera aí O pessoal tá perguntando Cadê o Ale? O podcast é gravado? Não, não é gravado Estamos lendo Estamos lendo Agora, ó Quatro e meia Do dia vinte Para, cara Nove e dezessete aqui Vamos lá Ó O Ale Eu não sei se ele Me libera de falar isso Mas ele tava com o saco ralado Teu uma complicação Desde dezembro Ele ralou Deu uma bactéria Tomou o saco inteiro dele E acho que vai ter que Vai perder as bolas, cara Eu acho que é isso É mesmo? É Vai ter que O Ale Nunca mais vai ganhar uma lambidinha É, tá falhando aí o seu microfone O Ale tá com o saco ralado Ralada Ralado, ralado Deixa eu ver aqui O pessoal tá ouvindo bem? Você ia gostar de perder as bolas? Nunca, cara Nunca E tem muita coisa aqui O pessoal tá perguntando muito Muito aqui no chat Não sei se pode falar Claro É Referente ao Danilo Alguma coisa Alguma treta com o Danilo Com o Danilo Gentili? Com o Danilo Gentili É, o Danilo é um cara Que eu não falo há dez anos já É? É Mas não fala tipo Se encontrar não troca ideia? É isso? É, não Não Eu nunca falei disso também nos lugares, mano Foi o mesmo programa que eu tive com o Maurício, cara O famoso diz que me diz, né, mano? Pela primeira vez que eu vou contar isso O Maurício Eu fiquei três anos sem falar com o Maurício Alguém me falou que o Maurício tinha me tirado O Mion me chamou pra ir pro Legendários E... E aí o Mion simplesmente sumiu Me desconvidou Sumiu Não me desconvidou Tipo, ele falou Quero você no Legendários Depois nunca mais Não me respondeu mais Aí alguém chegou pra mim E falou assim É... Foi o Maurício Meireles que te tirou de lá, cara E eu fiquei com uma birra do Maurício, velho Uma birra Todo mundo... Pô, o Maurício fala Maurício, você pra caralho Que não sei o que lá Aí um dia encontrei o Maurício Falei, meu, que porra é esse Maurício Falei, que porra é Que não sei o que Foi isso Não, não foi, não foi Falei, então bota aí frente a frente Quem falou Aí a gente botou O comediante que falou Não vou nem citar o nome dele Mas a gente botou um comediante Frente a frente E o cara Não, tava brincando com vocês dois Que brincadeira idiota, velho Fez eu e o Maurício ficar três anos sem se falar Três anos sem se falar E hoje eu e o Maurício A gente conversa todo dia É um comediante Eu sou muito fã do Maurício Eu acho que o Maurício Um dos melhores comediantes Da sua geração E a gente é muito amigo Eu e o Maurício falam Todo dia, te juro A Emily entrei Para o Dromedário agora Então a gente é muito amigo Com o cara de fofoca Com o Danilo Foi uma coisa muito parecida Mas é Eu não vou fugir da raia não, mano Assumo uma culpa O que aconteceu? Teve uma época Só pra você Eu preciso contar o início da história Até o fim Porque senão você não vai entender Mas quem que perguntou aí? Só fala o nome da pessoa Tipo, o Danilo, gente É só É todo mundo no chat aqui Tá perguntando Tá com o seu microfone Tá indo e voltando Tá indo e voltando Melhorou? Agora melhorou É muita gente É todo mundo perguntando Querendo saber sobre A treta com o Danilo É esporádico Não, não Não teve A real com o Danilo É que não teve treta Treta O Danilo Uma época O Ramaz Estava sendo acusado de racismo Lembra disso? Lá do Proibidão Proibidão E o Bruno Mazeu Fez um post no Facebook Aí o Bruno Mazeu pegou E postou assim Ah, esses comediantes De stand-up São tudo babaca Aí eu comentei o ponto Eu falei Cara, acho que não Acho que você tá equivocado Quem é babaca É o O comediente fez uma piada Fora de hora, velho Você vê O Cláudio Torres Que é teu amigo Fui dar uma alfinetada No meu Teu amigo não é babaca Aí ele pegou Não, mas não tô falando Todo mundo Tô falando dessa galera aí Danilo, Rafinha Ah, ele botou no mesmo? O Bruno Mazeu botou no mesmo Só que não fui eu que falei Alguém mostrou isso pro Danilo Como se fosse eu Que tinha falado E disso Eu não vou me abster Não fui eu que falei Aí o Danilo ficou bravo comigo Eu fui conversar com o Danilo Pedi desculpa Falei, velho Não é isso Ah, ok, tal, tal, ficou bravo Ok Aí depois de um tempo Vieram me falar também Pô, o Danilo tá falando Aí eu fui pedir desculpa pro Danilo Pedi desculpa, velho Normal, pedi desculpa O Danilo é um cara Que eu sou muito grato A vida inteira E o Danilo não me desculpou E ele falou pra mim Eu não vou te desculpar Eu acho que em gratidão Ele falou isso aqui Eu assisti o dele aqui Mas não sobre você, né? Não falou sobre mim Ele falou Eu acho que em gratidão É uma coisa que não se perdoa Eu prefiro me afastar E aí Eu falei Cara, eu tô te pedindo desculpa Numa boa Eu não tô conseguindo achar A ordem cronológica Tá, beleza Aí fui pedir desculpa Pro Danilo nesse evento Num evento que tava eu e o Danilo E ele falou Cara, eu não vou te desculpar E tal Com toda a razão Tem os motivos dele Aí o que aconteceu? Aí eu Não, não foi isso Pera, vou desde o começo Teve essa briga com o Bruno Mas eu Ok Foi O Danilo parou de falar comigo E eu não tava entendendo porquê E alguém tinha falado Aí o Danilo Veio falar comigo Falou Cara, você foi muito ingrato comigo Que não sei o que lá Você não precisa me xingar Você Eu te ajudei pra caralho E me ajudou muito mesmo Sou muito grato O Danilo é o cara que eu mais sou grato na comédia Ah, é? Me ajudou muito mesmo Mas o que? No comecinho lá? De deixar abrir o show Só de deixar abrir o show Só deixar abrir o show dele Já seria incrível Mas ele fez muito mais coisas Desde me dar roupa Até outras coisas Sou muito grato a ele Aí Ele ficou Ficou encerrando Não falava mais comigo Eu tentava ligar pra ele Não conseguia Tentava falar Não conseguia Não conseguia Não conseguia Não conseguia Não conseguia Aí um dia Eu errei Fiquei muito bravo Alguém falou do Danilo Eu peguei Ah, cara O Danilo Aí comecei a falar mal do Danilo De babá Muito novo, né, mano? Vinte e poucos anos De babaca total Falei mal do Danilo Num grupo de stand-up Num grupo de De WhatsApp De WhatsApp Alguém printou Não sei quem foi É Ou foi o Léo Ou foi o Murilo Ou foi o Rogério Que eram os três Que estavam no grupo E conversavam com o Danilo Nenhum desses três Falou comigo Nem nada Eu falo com os três Normalmente Não sei quem foi Não acuso ninguém Era o que a galera falava Ah, foi um dos três Não sei Enfim Estou completamente errado Nessa briga com o Danilo O Danilo Não tem Não me fez nada Absolutamente nada 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 Nunca falei disso Em lugar nenhum Estou 100% errado Com essa briga com o Danilo Falei Falei mal dele Num momento de raiva Do cara não falar comigo Não me desculpar Porque eu fui em um evento Eu fui em um evento Pedir desculpa pra ele E ele falou Não quero te desculpar Respeitei O momento dele Depois fui e mandei Uma mensagem pra ele No whatsapp E o Danilo falou Cara, se você continuar Mandando mensagem Aí o Danilo foi me xingar No twitter Com todo o direito dele Mano Tá tudo bem Foi lá Ele tá certo E aí Esse ano É Ano passado Eu mandei uma mensagem pra ele E fica aqui, velho O pedido público mesmo Não tem problema nenhum A minha briga foi num particular E eu queria muito resolver com ele Porque o Danilo é um cara Que é muito grato E é o único cara na comédia Que eu não converso Que não conversa comigo Mandei A seguinte mensagem Através do Diguinho Coruja Falei Diguinho Queria que você Mandasse uma mensagem pro Danilo E eu tenho a mensagem aqui Eu vou até ler a mensagem Ah, tem, pô Acho que eu tenho sim Enquanto você procura Vai lendo mais Mais perguntas Ou comentários Vaguirão Ah, você achou? Achei Tô me achando aqui Tô me achando aqui Ó, mandei aqui E fica aqui o pedido público É o Danilo Eu não sei como o Danilo vai reagir O Danilo realmente Não sei se ele vai me xingar Não sei se ele vai na rede social me xingar Me chamar de babaca e tal Eu realmente falei mal dele Depois de um tempo Que tava chateado pra caramba Por ele não ter me ouvido Não ter falado comigo Era um cara que eu fui muito grato Ele me ajudou muito Não tô fugindo dessa raia não Mas errei E mandei a seguinte mensagem E aí Danilo, tudo bem? Depois Já fui pessoalmente pedir desculpa Ah tá Mas fiz questão de mandar de novo Mandei 2020 agora Mandei Mano, faz anos que não nos falamos Vim aqui fazer há anos O que estou querendo Nada que eu falei aqui Talvez mude o sentimento Que você tenha por mim Mas acho que preciso Te mandar essa mensagem Hoje eu estou com 31 anos Muito diferente do menino De 18 anos Que você conheceu Vim te pedir perdão Acho que Acho que desculpas Você pede pra pessoas Da qual você errou na vida Pra desconhecidos Mas pra quem abriu as portas da vida Da casa Dos palcos A gente pede perdão Então peço perdão Por não respeitar a confiança Que você colocou em mim E eu nem estou aqui Pra debater o que eu errei Ou não Esperando que você volte A ser comigo Que era antes Eu vim aqui por simplesmente Dois motivos O primeiro Que eu já falei qual é É a tua desculpa Eu sei que eu errei Por algum momento Me faltou Bom senso Honestidade Falta de senso crítico E até uma possível falta De caráter com você Não estou aqui Pra me eximir de nada Estou aqui Única e exclusivamente Pra te pedir perdão Venho ao longo desses anos Acompanhando você E de coração Fico feliz Pelas suas conquistas A segunda É dizer que Mesmo diante de todos Meus erros Sou grato Grato por ter me aberto As portas da comédia Grato por ter me permitido Uma base grande Pra qual pudesse viver Do meu sonho E de humor Que são stand up Menos 12 anos depois Então Volto aqui Pra dizer meus mais sinceros Muito obrigado Nada que eu fale aqui Talvez mudará o que você sente E talvez nunca mais Sentaremos junto Para almoçar Jantar Dar risadas E nada que eu fale Altere isso Mas quero seguir em frente Com o coração em paz E eu precisava dizer isso a você Porque foi muito importante Pra mim na comédia Porque você foi muito importante Pra comédia E principalmente pra mim Não soube retribuir Mas enfim Já tentei pessoalmente E talvez você não estava Preparado pra me desculpar Não sei qual o tamanho Da sua mágoa Ou da sua dor Ou do seu estresse Ou da raiva que lhe causei Mas me desculpe Se eu te causei Qualquer sentimento ruim Antes Ou até mesmo agora Espero que você esteja bem E que esteja tudo certo Na sua vida Que você siga feliz Tendo sucesso No mais Se um dia quiser conversar E me ouvir pessoalmente Eu tenho a dizer O que eu tenho a te dizer É que estou aqui Para falar nos teus olhos O meu pedido de desculpas Um grande abraço Vitor Sá Caralho Você escreveu Ah um Escreveu E nunca tive resposta Mas tudo bem Mas você passou pelo Diguinho Passei pelo Diguinho Tenho certeza que o Diguinho mandou O Diguinho falou Pô eu mandei Mas eu entendo Se ele não quiser me desculpar Eu entendo Cara A gente erra A gente Às vezes tem falha E tem tempo pra tudo É Ele possivelmente achou Que foi uma falha de caráter minha E talvez Se fosse comigo Eu também acharia isso Mas é isso É coisa de moleque Sabe De zoe Ele vai lá Vai xingar Vai falar E tudo mais Então ele se sentiu traído E velho Eu só tenho a pedir desculpa O Danilo é um cara Que eu sempre gostei muito Me ajudou muito Sou muito grato E eu te juro Não tem Não tem tempo Que eu não pense Nesse perdão dele É mesmo? É Eu sempre penso isso Sempre penso isso Eu falei Puta cara Eu vacilei com o cara Eu queria muito Que ele me desculpasse Mas talvez ele nunca Me desculpe O Danilo é um cara Que ajuda muita gente Eu vejo muita gente Vindo aqui O Danilo abre muita porta Pra comédia E o Danilo bate o pé Pela comédia mesmo E eu respeito muito Disso dele Eu respeito Ele Eu vacilei E não tenho muito Pra onde correr Pedir desculpa E de coração Depois dessa mensagem Eu tô muito em paz Comigo Fiz o que Eu podia fazer Fiz o que eu podia fazer Como o Ben Ludmer Veio conversar comigo E pediu desculpas Com o Maurício Com o Maurício E eu Um pediu desculpa Pro outro E vida que segue Mano Não tem o que falar Acho que tá respondido Tá respondido Sobre isso Tem mais perguntas? Tem mais Que mais? Tem mais dois Super chat aqui Vamos lá Nossa O pessoal tá me zoando aqui Por quê? Porque a sua voz Vai e volta? É isso? Não, não Tô me chamando de bozo É Se eu gosto de tomar dedada Também no Toba Tá muito alto aqui Abaixou? É porque o nosso diretor Ele gosta de dedada no Toba Gostosinho É uma lambidinha E você não é desse time Você não curte Já experimentou? Vagnão Não, mas é perigoso Vagnão Vagnão Ninguém tá vendo o seu rosto Só aquele iPhone Que você bota digital assim Digitalzinha Assim Do beijo Assim Já dá aquela destravada Pra cima de moar Vagnão 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 Ah, voltou? Voltou Problema é gostar Vamos lá Super chat Essa live é gravada É E tá tudo combinado Entre quem posta A lei e o vilela Eu entendo isso Ela não acredita Ela é uma teoria Da conspiração É, cara Nossa, só quem tá aqui Num domingão É desenho liberado Mandou 5 euros 5 euros é 90 mil reais É, dá pra comprar um Corsa É Tô tentando ler a live Calma aí Eu tô entendendo A lei agora É só o sarro gordo Que não consegue Lamber o cotovelo Isso é um Só pagou pra falar isso? É Pagou Ah, então vou lamber o cotovelo pra ele Então Não tem como Opa Não tá sabendo Ah É por isso? Você já fez isso alguma vez? Não Mas eu sempre soube Ok, 5 euros Valeu Obrigado pelos 5 euros aí, né? Mas não é pra você É pra nós Ah tá, mas obrigado você Fortalece a comédia, né? É, claro, claro Fortalece a comédia Marco Schaldi 23 euros Tá Vamos lá Que é isso A galera de Portugal Tem muito fã em Portugal É mesmo? É, porque eu fui fazer lá o especial Você já viu o vídeo que eu pedi minha mulher em casamento? Sim Foi lá em Portugal 6 mil pessoas no estádio Vamos contar Espera isso um pouquinho Vamos ver Cara, eu quero saber dessa história Aquela história da boneca também Que puta explosão, né? De views aqui, né? Vamos lá Terminar esse super chat aqui Marco Schaldi Somos o podcast Hora do Texugo Nunca vi Mas imagino Ok Se você quer um ouro fraco Tamo toda semana Tornando Ele parece a voz do Google, né? Não parece? Peraí, peraí Se você quer um ouro fraco Toda semana Ele tem a voz do Google Tô só pensando aqui O corte que o pessoal vai botar Vitor Sá Vou tentar ler direito Vou tentar ler direito Se declara, né? Somos o podcast Hora do Texugo Se você quer humor fraco Tamo toda semana Torrando pau lá no Spotify Beleza Defendendo absurdos Contribuindo com pouco Com a sociedade É realmente difícil Eu lê isso aqui Podcast Hora do Texugo Acho que ele tá fazendo propaganda É propaganda Ah, obrigado Podcast Hora do Texugo Aí, vamos lá Siga o podcast Hora do Texugo É, podcast Hora do Texugo Mais alguma É, vice-diretor Então vamos lá Cara, eu nunca vi você tão apaixonado na vida Um cara tão comprometido com família Caseiro O que aconteceu com você? A minha mulher não acredita nisso Você acredita nisso? Cara, eu falo Ela não acredita nisso Eu nunca vi isso Eu já vi ele namorando Já vi ele com outra mulher Cara, nunca vi isso Nunca vi isso Ela não acredita nisso Alguma coisa aconteceu A minha vida toda Quer contar o começo? Como vocês se conheceram? No estádio, Jogo do Corinthians Lá não A gente sempre se cruza lá Eu sempre ia lá na arena A gente tinha um esquema lá Na Iuli É, a Iuli Só que a Iuli botava lá no 8 Lá no Grandão É, aquele juntão com todo mundo Aí um dia a Iuli falou pra mim Pô, tá muito cheio aqui Quer ir lá pro Camarolho do Meio? Falei, meu, vambora Você entra naquele Camarolho do Meio Que a gente já foi junto uma vez É E ela tava do lado No Camarolho do lado Só que eu achei que ela Cara, eu tava com você esse dia Você tava comigo Eu lembro Você foi aquela loirinha lá Não sei o que É, mó bundona, pô Ela passava toda vez A gente tava aqui a calça alegre Eu falava Olá, Vilela Olá, Vilela Você indo lá pro lado Você indo lá no... Cara, eu lembro desse dia Aí eu conheci o pai dela E o pai dela me tratava muito bem Aí jogo, que não sei o que Ela acabava o jogo E a gente ficava xingando A torcida dos caras E eu achei que ela Era casada com o irmão dela Que tava lá junto Tava lá junto São muito diferentes Cabeludo, barbudo, cara Parece o Gabriel Pensador Aí um dia eu tô lá Tô fazendo uma live em casa Solteirão de bobeira, moleque Eu era pipa, voada Tava lá em casa de bobeira Aí entrou na live Ah, eu sou... Se meu nome é Pedrinho Eu fico sempre no camarote do lado Que não sei o que Aí segui o moleque Molequinho novinho Doze, sei lá Falei, pô, que maneiro Manda o Instagram de todo mundo aí Da família que eu vou seguir E começou a mandar o Instagram De todo mundo E mandou o dela Aí eu peguei e mandei um... Mandei uma mensagem pra ela Alguma coisa assim Aí a gente começou a conversar Aí eu falei Ah, o teu... O teu irmão O teu marido Passa aí o Instagram do teu marido pra mim Ela falou Não, não é meu marido Sou solteira Aí eu, hum... Então anota meu telefone aí Aí ela já falou Ah, anota o meu É foda Claro Aí eu já me liguei Eu falei Olha a minha macaca, velho Aí já peguei Já mandei a primeira piadinha Lá Neymar, né Eu falei Você é médico Eu vi aqui Aí eu falei Pô, tô precisando de gesso Ela falou Pra quê? Eu falei Pra engessar meu coração em pedaços Você não mandou isso Chaplay Funcionou É? Opa Aí comecei a conversar com ela Comecei a trocar uma ideia aqui Uma ideia de lá E vai aí um dia Ela chega no camarote Não foi ninguém Nem o pai Nem ninguém Nem o outro sócio Aí deu o intervalo do jogo Corinthians e Cruzeiro E a muretinha era baixa Dava pra pular, não dava? Ah, não Eu ia pela porta da frente Ah, tá Você não é mais uma louqueira Não, não sou mais aquele macara Aí entrei e fui lá Já Tasquei-lhe um beijão Nunca mais nos separamos, mano Saindo dali Já fui no aniversário do pai dela Aí já fui passar o ano novo com ela Do ano novo já fui morar com ela E a família já te abraçou Mano, o pai é muito legal O pai me trata muito bem A mãe é difícil É mesmo? A mãe é braba A mãe é braba Esse moleque é da noite Esse moleque é artista Ela é da putaria Da bagunça Aí foi difícil conquistar a véia, mano Mas conquistei Uma médica, olha só Uma médica, mano, incrível E aí na pandemia Trampando pra caramba Mano, ela foi A Mary Eu tenho o maior orgulho de falar Sabe a chacina de Suzano? Tô ligado Ela que atendeu as crianças, mano Porque era da região dela? É, o hospital é do lado A escola é aqui, o hospital é aqui As crianças saíram e foram pro hospital Ela é foda, mano Ela implantou o sistema de Covid Na região do Altietê, mano Os caras do Einstein Foram lá e ver como ela fazia, mano Ela é muito foda Ela é muito foda Pós-graduada Fala quatro línguas Cara, você fez uma declaração pro Danilo No mínimo você tem que fazer uma declaração pra ela agora Eu fico pensando Por que que ela tá comigo, cara? É, eu também penso Não, mas é uma mulher Que me adotou Adotou a minha família E de verdade, mano Ela não acredita em mim Mas eu vou falar o Vila Ela me conhece há muito tempo Eu a vida inteira É óbvio Eu tive um passado Tive mulheres Tenho duas filhas E já tive namoradas E tudo mais Mas igual com ela Não existe, mano Eu gosto dela Eu confio nela Eu por mim Eu ficaria 24 horas do lado dela Eu não enjoaria Eu não enjoo do papo Eu não enjoo do beijo Eu não enjoo da conversa Eu não enjoo da inteligência dela Eu acho ela uma mulher foda Empreendedora O que essas mulheres lutam Enquanto as mulheres Falam do feminino Ela luta, mano Ela vive diariamente Ela é linha de frente Ela é disparada A mulher mais inteligente Que eu conheci Na medicina Ela é diretora médica do hospital Caralho Na medicina No ramo de negócios Uma baita empresária Faz cursos e cursos Quando eu fui pra Portugal com ela Eu fui lá fazer o show Ela foi fazer uma pós-graduação lá Ela foi fazer um curso Então ela é foda, mano Te juro Hoje Hoje Se eu perco ela na vida Eu perco tudo, mano Eu não sei fazer mais nada Nada da qual ela não esteja A gente passa o dia inteiro junto A gente fica junto A gente se abraça A gente se beija A gente se entende A gente se respeita A gente briga A gente faz as pazes Mas ela é disparado A mulher que eu mais amei nessa vida Se é que eu já tinha amado outra pessoa Porque foi com ela que eu descobri A melhor coisa da vida, mano De verdade Que é a cumplicidade A ponto de E não imaginar uma vida sem ela Não imaginar uma vida E confiar cegamente em tudo que ela fala Confio cegamente nela E como foi a história lá Do pedido de casamento no show? Nossa, o pedido foi incrível, mano Ela primeiro ela começou Médica, né? Ah, quero uma aliança da Tiffany Eu não sabia nem quem Eu falei, é, traz ela aqui que eu compro Chega um travestão Chega, vende aliança Sei lá qual ela quer Tiffany, o que é isso? Aí, pô Fui na loja comprar caralho, mano Caro pra porra Fui negociar com a mulher Falei, tentei permutar Comprei Quanto, eu não faço ideia É caro Dez pau Um pouco mais Né, aquele negócio do 300 Um pouco mais, filha lá Um pouco mais Mano Aí fui pra Portugal e tal Falei, puta, vou pedir ela em casamento Na viagem A gente tava indo pra Portugal Fazer meus shows Ia pra Espanha Mas ela tava esperando Que você ia pedir lá na viagem? Não, não tava E tava em Paris E aí íamos pra Paris Então eu tinha duas opções Ou eu pedia no show Ou eu pedia em Paris Aí um dia cheguei Ela, puta, minha mulher Minha mulher acha as coisas Eu embrulhei na meia Envelopei Botei uma criança em volta Ela, ela Que que é isso aqui? Eu falei Isso aí não é nada não Aí ela já se ligou Não é boba Ela falou Puta, deve ser uma aliança Ele vai me pedir em casamento Em algum momento Aí chegou no show Seis mil pessoas Era um festival do Fernando Rocha Tipo o Tom Cavalcante dos caras O cara é fenômeno Quem foi daqui do Brasil? Eu Ah, é só você? Era o Fernando Rocha Que é o maior comediante de lá de Portugal O Gilmário Vemba Que é tipo o maior comediante de Angola E eu Caralho Que o Rocha Eu vou fazer O Rocha acha que eu sou o melhor comediante brasileiro Ele fala Você não é o mais famoso Mas no palco Eu nunca vi ninguém fazer o que você faz Mas ele viu aqui? Ele viu no YouTube E viu lá Ah, tá Eu já fiz vários shows lá E lá é uma porrada Eu não sei porquê Que público bom lá, né, velho? É Lá eu consigo acertar os maiores shows da minha vida E esse show ia ser transmitido pela televisão e tal Foi líder de audiência lá na TV É mesmo? Tipo o especial do Roberto Carlos Era esse negócio aí E aí tava lá ela O pai dela também ou não? Ela, o pai e a mãe Porra Aí eu peguei o primeiro discurso que eu falei Eu falei As borboletas Comecei assim Fazendo stand-up Acabou Eu falei Gente, eu quero falar de borboleta Aí ela pensou Que porra de texto é esse, né? Ela não conhecia? É Que texto é esse e tal? Eu falei As borboletas Pra quem não sabe Ela tem os olhos na frente, né? Então elas só enxergam a frente Então elas nunca enxergam as asas dela E porra, elas são lagartas Então a borboleta Ela passa a vida inteira Sem saber o quanto ela é bonita Sem saber É Porque ela olha só Ela era uma lagarta Não consegue ver as asas Então ela não sabe o quanto ela é bonita Então Falem pras mulheres de vocês O quão bonita ela é Porque às vezes nem elas se enxergam E aí a minha mulher tá aqui Minha namorada tá aqui hoje Aí desci Fui lá Pô, quero transformar sua família na minha E tal, tal, tal Esse dia é hoje Ajoelhei Tifanizona Plá, plá Quer casar comigo? Mano, o estádio Maior emoção da minha vida Fico até arrepiado Maior emoção da minha vida Foi tão emocionante Que ela tava chorando O pai tava chorando A mãe dela assim, ó Todo mundo chorando Ela assim É o caso A orquestra sinfônica de Portugal O dia perfeito Esqueci de colocar aliança no dedo dela Como assim? Você só mostrou Mostrei a caixinha Guardei no bolso Tirei ela Aí ela me joelou Te amo, te amo Você não pôs aliança no meu dedo, cara Aí tirei a aliança da caixinha E botei no dedo dela, mano Que fantástico A emoção mais top da minha vida, mano E a gente vai casar A gente vai casar agora Aí começou a pandemia Tava marcado pra quando? Final do ano E ela quer fazer uma puta festa e tal Ela quer a harmonia do samba Aí eu falei, olha Tem que esperar agora Não tenho dinheiro pra isso, né? Ela falou, não Eu falei pro pai dela Ah, quem paga a cerimônia É o pai da noiva, hein? Tem essa Ele falou, é, mas o pai do noivo Dá o dote Eu falei, mas é que o senhor É um pai pra mim, né? O senhor é, meu amor Aí ele veio me abraçar Sobe, beijou e tal Mas eles são muito legais comigo, mano É uma família que eu ganhei Tipo, de gerações, sabe? Se alguém acredita em vida passada É o que eles são pra mim, mano Eu tenho certeza que em alguma vida passada Eu acolhi a família deles E hoje eles estão me acolhendo É muito legal É legal ser casado, né? Porra do caralho Também é casado Sou, cara E é tranquilaço As mulheres gatas, né? É legal ser casado com as mulheres gatas, né? É, porque você fica O cara fica Como vocês conseguem, né, mano? Eu respondo É rolar grossa, cara É isso, né, mano? É isso Latinha de coca Latinha de coca É isso Que mais? Que mais aí, Vagnão? Mas a história A história da boneca que foi, cara? A boneca foi do nada Minha filha queria Porque queria essa bebê alive aí, mano De qualquer jeito Uma bebê alive Bebê alive Era uma boneca Era uma boneca idiota, mano Eu nem sabia o que era Entrei na loja e falei Moço, eu quero uma bebê alive Ela falou Qual o que o senhor quer? Eu falei Eu não sabia nem que tinha opção Ela falou Tem hora de dormir É hora do lanchinho Daí minha filha Eu quero a hora do lanchinho Falei Da hora do lanchinho 500 reais a boneca Falei Mas é do Outback o lanchinho? De onde que vem esse lanchinho aí? 500 reais Ela falou Não, é que a boneca faz cocô Falei Eu também Tô aqui De graça pra senhora Aí minha filha Comprei a boneca Deu uma semana Minha filha Ah, não quero mais brincar Falei Vai brincar Aí eu fiz umas fotos Eu brincando com a boneca Mano Postei no Facebook Atualizei Uma hora Um milhão de visualizações Mas o que que era? Você sentado Eu brincando com a boneca Por exemplo Fazendo ela balançar Dando uma má praia Danço quinho Mas você explicava a história No post ou não? Explicava no post Falei Pô, comprei uma boneca Pra minha filha de 500 Ela não quer brincar Então pra garantir o investimento Vou brincar eu Um milhão Explodiu esse negócio Dois milhões Três milhões Quatro milhões Cinco milhões Seis milhões Eu fui dormir Falei Mano, eu vou dormir No dia abri Quinze milhões Dezesseis milhões Tava escrevendo o programa Do Porchat E qual era o comentário Da galera? Muito bom Incrível Maravilhoso Vou fazer isso Eu odeio essa Bebe Alive Pais Pais e mães Alvaroçados Trinta milhões Tem esse post Caralho Trinta milhões Mudou minha vida Só que mudou pro bem E pro mal Por quê? Pro bem Começou a bombar Meus shows Todo mundo me reconhece Até hoje Vocês me pagam na roupa Você é o cara da Bebe Alive Mas começou aí Muita criança no meu show E não era pra criança Levava Bebe Alive Se você fosse O irmão do Felipe Neto Como chama lá O Lucas Neto Eu sou o cara que bombei De coisa errada Nunca vi um vídeo De stand-up meu Viralizou Mas eu viralizei A história do Bombom Da Cacau Show Que você quase morreu A boneca Eu viralizei A dança de axé Eu tinha 15 milhões Por semana Cada vídeo Tinha 15 milhões De acessos Aí chegava no show Eu fazia um show Um puta show legal As pessoas falavam Mas você não vai dançar Cara, que merda É uma doideira É meio como o Santi também Que era do Vodka Chegando no show Cadê a bebida Meu show de stand-up A galera parece que Quer ver só aquilo É surreal Mas você conseguiu Com o tempo Ir revertendo isso Eu sempre consegui Hoje eu sou um cara Conhecido Se você for Meus shows Estão sempre lotados Pela junção das coisas A junção de coisas Que eu faço Eu falei pro Ventura Na pandemia agora Eu tive essa conversa Com ele Eu falei Mano Você tem que virar Uma marca Os comediantes Stand-up Estão fodidos Na pandemia Sabe por quê? Porque a única coisa Que eles tem pra vender É o show Eu não Eu tenho roteiro Eu tenho tudo Tenho roteiro Comercial Merchan Publipost Tenho tudo O meu show Lota Não lota só De galera de stand-up Vai uma galera Que gosta de stand-up Mas vai a galera Da BB Alive Vai a galera do Bombom Vai a galera Que me viu na Globo Vai a galera Que me viu na Record Que me viu no Dance Brasil Vai juntando Porque o dia que meu público De stand-up Parar de ir Eu vou ter esses públicos aqui O dia que o público Da TV Parar de ir Eu vou ter o público De stand-up Você vai sentir isso agora Você já tem um público Do mundo canibal Claro Você tem um público De stand-up E agora você tem um público Do podcast Já senti isso no show Você tem um público Do podcast Então o dia que o show De stand-up Não for mais funcionar Esse público do podcast Vai suprir aquele público Converte Então a gente tem Que ter uns braços É cara Isso eu já percebi E isso eu pensei Isso é uma estratégia De vida que eu estou levando Sabe É para a vida mesmo Estou seguindo forte nisso Em angarear Públicos de diverte Os vídeos com minha mulher Tem vídeo com 5, 6 milhões De acesso Mas de humor Sempre de humor Sempre de humor Como que você pensa comédia Porque eu sempre Cara É aquilo que você falou Eu nunca vi você fazer Show ruim Você é um cara Como você falou Do Oscar De ser um cara performático No palco Você é da minha turma Da gritaria De falar alto Eu, você, o Santi Quem mais Murilo Couto Murilo Couto e tal Mas você não é o cara De escrever muito Você é o cara de pensar Você fazia tópico Como que é? Tópico Nunca escrevi nada no papel Mas então você fazia Dois shows iguais Depois que você acertava Você conseguia repetir aquilo Ou cada show era diferente? Consigo repetir Sempre tive uma memória Pela repetição Repetição, frequência A gente já conversou muito Sobre aquele lance De deixar por minuto Ter o máximo de risada Por minuto Lembra que a gente já falou muito Seis segundinhos Eu gosto de seis segundinhos Eu também, cara Quanto mais Pra galera falar Caralho, o que aconteceu? Mas hoje Eu tô improvisando muito Tô fazendo muito isso Você tem umas piadas E vai procurando Guarda umas piadas na manga Você Nome do que trabalha E é o que? Faz o que? Tá aí fazendo o que? E nisso eu vou tentando Estrair piada Deu certo? Continuo improvisando Entendi Improvisa, improvisa, improvisa Até o improviso começar a cair Quando cai eu vou pra um texto Faço texto Levanta E volto pro improviso Mas dependendo do que a pessoa fala Cai num texto seu também, né? Cai num texto Então E aí é o segredo stand-up Você fingir que é improvisado Algo que você já tem escrito Exatamente Eu tenho falado muito da minha mulher Eu tenho falado muito, muito sobre isso Porque são ramos diferentes, né? Eu até brinco Porque a família dela é rica E a minha não Tipo, você vai na cadeira O pai dela te serve Camarão, mussarela de búfala Você vai na minha Te dou torcida pra comer Você vai comer torcida É um cara que lambe a tampa do... É, do Danone É, do Danone Eu tinha até essa piada Que eu falava Que eu falava Que quando eu comecei a ganhar dinheiro Eu tirava a tampa do Danone E fazia essa aqui Isso não BAM Danone E meu irmão é esse cara E meu irmão é um cara muito engraçado Eu tenho falado muito da minha família Porque eu tô vivendo isso Eu falo muito sobre o que eu vivo no stand-up Tem que ser, né? Eu não paro pra escrever Tipo, o Afonso Que você fala Fala aí sobre pelos de macaco Ele vai fazer Meu novo solo Pelos de macaco Pelos de macaco 30 minutos Não, não sou esse cara Meu irmão, outro dia Levei ele pra conhecer meu sogro, né? Outro mundo Aí meu sogro Não, esse camarão aqui é muito bom Que diz que meu irmão Falou, ah, já comi Já comi onde? Já comi onde, cara? Não, isso aí E meu irmão Ele mora em Paulina e Campinas Morava em Campinas Então, tudo em Campinas é incrível Ele acha que tudo lá é melhor Meu sogro falou Quer sorvete? Ele falou Quero, meu sogro Torce um Ragen-Daz pra ele, vilão Aí ele comeu Ele falou Nossa, é ruim O que? Como é ruim Ragen-Daz? Ele falou Não, porque o Sergel lá de Campinas Ah, vai te fuder Que Sergel, o que, mano? Sabe o cara bairrista? Não, a Bela Paulista é bom Mas puta, padaria da Lola Tem uma senhorinha lá em Campinas Então eu vou tentando falar disso no meu show Nossa, é do caralho isso, cara Fala da minha sogra Minha sogra tem um Porsche, vilão Ah, vai? Um Porsche Sabe que minha sogra tá aí É que você não passou Você veio aqui pro fome Minha sogra tá aí esse dia Sabe o que ela tem? Vontade de me irritar Dívida Dívida, é? Um Porsche? Um Porsche Eu falo, eu amo minha mulher? Eu falo, um Porsche Pô, tem 70 anos Em 30 morre Em 30 eu não compro um Esse Porsche vai vir pra mim, entendeu? Com certeza Se você se comportar bem É o custo benefício Eu quero esse Porsche Não deixa ninguém pegar o Porsche Que cor? Porsche azul e caramelo Caralho, velho Mas você já dirigiu, claro Já dirigi algumas vezes Eu adoro quando o Porsche tem algum probleminha E tem que trazer pra São Paulo pra arrumar Que ela não vem Eu falo, pô Tem até uma história muito boa disso Você dirigia lá pro Alê? Fui na escola da minha filha Caro pra caralho Fui lá chorar, mano Chorava Não tenho condição mais de pagar Me ajuda, por favor Sem teatro, sem pandemia Chorando, chorando, chorando A diretora Poxa, tudo bem Vamos fazer o seguinte Paga uma menina E a outra pode vir Falei, pô, muito obrigado É que você tem duas filhas, né? Muito obrigado No dia seguinte Minha sogra falou Tem como levar o Porsche pra São Paulo pra arrumar? Falei, claro E eu esqueci que ia ter que pegar as meninas Ai, caralho Cheguei pra buscar a vina de Porsche Tava chorando no dia anterior Chorando, pedindo pra descontar mil reais E eu Serene Bela, por favor Vou fechar a capota Capota fechando aqui, mano Eu ainda passava falando Não, é que, porra Mil reais é só o preço Não, só cagada, mano Eu me meto numa roubada assim, velho Putz Que cagada Tô até agora arrependido de ter falado do Danilo Eu sei dirigir no Porsche, velho Ah, é? Tô arrependidíssimo Eu não queria falar nada Nada, nada Eu não queria falar nada de ninguém Porra Mas tá ótimo Mas foi verdade Foi com o coração de verdade É, não Eu senti isso, cara E tá aí Tá aí pra galera ver Mas é muito legal Isso é engraçado, né Como algumas pessoas te ajudam, né Durante a história A Nani, eu lembro muito claro Eu, ela pagando a parcela do meu carro Cara, a Nani, eu sempre lembro Que ela sempre teve um carinho absurdo, né Por você Ela pagou a parcela do meu carro O Bruno Mota pagou o seguro Eu lembro muita gente Fez muita coisa por mim, velho O Cláudio Toys Fiquei um tempão morando na casa dele Um tempão O Cláudio Toys Tentando trazer ele aqui também O filho dele Ele tem muita bagagem, velho Muita, muita O filho dele foi morar Foi morar na Espanha Sei lá, Inglaterra O filho dele faz Toca, né Piano Um toca E o outro é Um gêniozinho da matemática Assim, sabe E aí eu fui morar lá com ele, velho Nunca me cobraram um real O Murilo Couto É um cara que nunca me cobrou muito real Eu até brinco no show Eu falo Devo muito ao Murilo Vou pagar Não, porque eu acho que gratidão Vale muito mais Vale muito mais do que dinheiro Mas o Murilo é um cara Que me ajudou muito, velho Porque eu não tinha grana Ele deixava morar na casa dele No Rio de Janeiro O Murilo é muito legal também, cara Porra, ele tá pra vir aqui Ah, ele é legal Você tá no lugar dele hoje, inclusive Eu tô no lugar dele Olha que troca-bosta O pessoal hoje era pra ter o Que troca-bosta Que nada, ele vem ainda Não, mas o Murilo é muito legal Tem muita gente legal na comédia Claro que tem O Afonso, eu conheci ele Ele fazia open mic Fiquei hospedado na casa dele Ele deu enchente Me deu uma caganeira na casa dele Lá em Curitiba? Lá em Curitiba Tem uma galera engraçada A gente se conhece há muito O Thiago Ventura Eu já tava na Globo, velho Ele tinha um show chamado Riso Eretto É, eu lembro É isso que eu falo Eu também já ajudei muita gente Assim, eu não Pô, todo mundo já ajudou muita gente E no Riso Eretto A galera metia o pau nesse grupo Lembra? Metia o pau Era mal visto Era muito mal visto O Ventura era muito mal visto Assim, a galera No começo, né É, a galera Ah, o cara só sabe se mexer e tal Não, gente, não tem nada a ver E o Ventura hoje é um fenômeno Mas no Riso Eretto Os caras chamavam os caras Pra fazer show Ninguém ia Um dia eu tava na praia Marquei show com eles E esqueci Saí pra comprar pão Os caras tá chegando Falei, mano, segura aí Subi do jeito que eu tava De bermuda, chinela e camiseta Subi Já tava na Globo Não precisava Não precisava fazer isso Fui lá fazer show Fui show com os caras O Ventura uma vez falou pra mim Que ele era muito fã do Falcão Do futsal E o Falcão era meu amigo Aí um dia eu passei no Ventura Falei, Ventura, tem como sair comigo Até Sorocaba Que eu vou resolver uns negócios ali Ele foi Cheguei lá pra apresentar o Falcão pra ele Porra, não sabia E hoje eles são mó amigos, mano Hoje eles são mó amigos Mas eu que apresentei o Falcão pra ele Ele parecia um trouxa Mas o Ventura ficou assim Falei, fala aí alguma coisa Ele, mano, tô 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 Mas você nunca jogou futebol com a gente Lá no campinho lá Dos comediantes Você chegou a jogar? Não, não vou Mas você não é do futebol ou é? Adoro futebol Eu não gosto de comediante O problema não é o futebol Não, o futebol Eu não gosto de me misturar com comediante É mesmo, cara? Ah, eu acho comediante Esse camarim Esse papo de camarim Não gosto Eu gosto só de estar com a galera que me conhece, mano Porque é isso Tipo, a gente fala um negócio aqui Tipo assim Pô, tava lá com a Anitta na Casa da Bahia Ah, entendi Andando de jato Você vai olhar pra mim Você vai falar Caralho, sarro Saiu de lá e agora tá Eu vi o cara ali todo fodido e tal E tá ali O cara que não me conhece Fala assim Puta, o cara tá falando da Anitta Só sabe falar da Anitta Que baba-ovo, da Anitta Que não sei o que lá Então a galera talvez não entenda o meu jeito Cara, é sério a tatuagem que me mostraram uma foto Tatuou o cu? É Tatuou o cu? Ah, vai Tatuou o cu? Eu vi uma foto e falei Não, isso é zoeira, cara Eu não vi a foto do cu Não, eu vi a foto dela e o cara tatuando Tatuou o cu? O que que ela tatuou? Eu não sei Eu faço o desenho infantil dela Como que eu... Não é do seu departamento Não tem como... Não tem como fazer a Anitinha regando planta e tatuando o cu Não tem como fazer isso O departamento cu da Anitta é outra coisa Você é o infantil Quem cuida é a pegada da MAP É a empresa dela É só o desenho Mas é muito... A Anitta é muito boa Fala pra vir aqui um dia Eu vou falar Fala Imagina a moça no cu aqui Não Então é sério Eu achei que era montagem, cara É verdade A Anitta, cara Cara, ela é inteligente pra caralho Ela é um fenômeno E você sabe que é ela que negocia com as pessoas? É, eu imagino Porque ela é muito foda É ela que negocia Uma vez eu fui fazer um evento da Shell Lá em Fortaleza E o cara da Shell falou Não, vocês falam que não tem uma intermediária? É ela que negocia? Tem um intermediário É assim que funciona Tipo, eu fui fazer um evento da Shell Daí o cara falou Puta, mano Vai rolar um evento na Croácia E a gente quer levar a Anitta Na Croácia? É Aí eu peguei a Anitta Eu falei, ó O cara da Shell Quer... Quer fazer uma festa na Croácia e tal Que não sei o que Daí ela falou Me liga aí Liguei Ela falando com o cara Olha só Vamos negociar isso Vou fazer aqui não sei o que Ela não passou com outra pessoa? Agora sim você vai falar com outra pessoa Ah, entendi Que é o que eu faço hoje da vida Você faz assim também? É A minha mulher falou Ó, estão te zoando Te chamando de escravo ou seta Foda-se Minha mulher falou E fala que a gente já casou Porque eu já casei com ela no papel, né? Só não fiz festa Ah, é? Não, mas você tá falando isso? Depois assiste o do... Vocês aí Que não viram Vê o do Cambota Ele também ficou uns 15 minutos falando da mulher Eu acho que, pô Você tá apaixonado Tem que falar mesmo, cara Porque quando a gente faz piada A gente só conta a parte ruim É, a parte ruim A gente vai ficar falando isso no palco? Não tem graça E eu gosto de falar Eu gosto de podcast Porque a galera Engraçado que você tem que ser no show Aqui você tem que ser verdadeiro Aqui você tem que ser verdadeiro O Vagnão, não Mas o Alê que tava aqui Que saiu agora pra ir pro hospital Ele fala, cara Os papos mais sérios São com os comediantes Ele não entende isso É A gente já tá acostumado A fazer o pessoal rir aqui A gente quer falar outras coisas, velho Sabe um cara que eu queria estar mais junto? O Cambota, velho O Cambota é um cara que eu queria estar mais junto O Cambota, cara O Rafinha Você é amigo do Rafinha Rafinha, eu já chamei pra vir pra cá Mas você é amigo do Rafinha Mas você não é? Não sou Nunca fui Ah, é? Nunca fui Achei que você era mais próximo dele Eu gosto muito do Rafinha Respeito muito o Rafinha Mas a gente não é amigo Eu fui pra Portugal O Rafinha tava Então, por isso que eu perguntei Esse festival tinha mais gente Não tinha? É que esse daqui foi outro festival Ah, tá Tinha mais brasileiros É, o primeiro que a gente foi O Rafinha tava também O Rafinha, ele É um cara que me ajudou muito também Pra você ter uma noção Tudo começou mesmo Por causa do Rafinha Ah, daquele concurso, não foi? O Rafinha tinha um concurso Que a Mel contou isso Se Montanha vai até Maomé Maomé vai até Montanha É Que aí você disputava Isso aí, você gravava um videozinho De três minutos fazendo stand-up A primeira leva Quem ganhou foi o Murilo Couto Tá E aí teve a segunda leva Eu perdi a data de inscrição Mas mesmo assim Eu mandei o vídeo Eu cheguei e gravei o vídeo Sem... Aliás É até bom pra chamada Do clickbait essa Vou até começar de novo Eu vou falar isso aqui O Rafinha Barras Destruiu a minha carreira Pronto Destruiu a minha carreira Pra ser milionário Eu podia ser milionário E eu não sou até hoje Por causa do Rafinha Barras Por quê? Agora explica O Rafinha Barras Começou Ele tinha um concurso Se Maomé não vai até Montanha A Montanha vai até Maomé E o Murilo Coutinho Ganhei a primeira E eu fui participar da segunda Perdi a data de inscrição Fiz um vídeo pra ele Mas o que que tinha? Explica o que era esse concurso O que que tinha? Você gravava um vídeo de stand-up De três minutos E aí ele julgava os melhores E ia pra final Tinha uma votação Quem ganhasse Ele pagava uma viagem Pra vir pra São Paulo Pra assistir o show dele E abrir o show dele Caralho Fui lá me inscrevi No mesmo concurso A Mel ganhou esse concurso Me inscrevi Fiz um vídeo sem camisa Fazendo umas piadas Dançando Nada a ver E o Rafinha gostou E foi pra final E tava indo super bem Só que aí a galera começou Ah Ele perdeu a data de inscrição Que não sei o que Ele não vale Eu acho que até ia ganhar e tal Beleza Aí eu perdi esse concurso Aí um dia tô no camarim Aí eu comecei a fazer vídeos Dançando sem camisa Aí o Rafinha virou pra mim E falou Brother Isso é ruim Tu é ruim Isso é muito ruim Tu tem que parar de fazer isso Tem que focar na comédia Aí eu parei Sabe quem faz isso? O Whindersson É O Whindersson faz isso Você poderia ser o Whindersson E ganhou milhões Eu podia ser o primeiro Whindersson Nunes E por causa do filho da puta Do Rafinha Bastos Eu não fui Porque eu fiquei com medo De ser escrotizado por ele Que eu era muito fã do Rafinha Mas o Rafinha é um cara muito legal Eu não sou amigo do Rafinha Respeito muito O Rafinha me trata muito bem Somos grandes colegas de trabalho Sempre que a gente se vê A gente conversa E a gente se diverte muito E eu tenho uma história Porque o Rafinha Ele tem esse jeito E é o jeito dele O Rafinha, velho Eu sempre gostei muito Sempre fui muito fã do Rafinha E sempre achei ele muito foda Assim, genial Na escrita e no stand-up Eu fico até feliz Que ele não largue o stand-up Ele tinha largado e voltou Agora com tudo Com tempo sem fazer E eu fico muito feliz com isso Mais uma vez Eu nunca vou esquecer essa história Tava no camarim do Comedians E o Rafinha ia fazer show E eu falei Caralho, fazer show com o Rafinha É muito foda, né? Aí o Rafinha tava sentado ali De coça Ele chegou Ele cumprimentou todo mundo Mas o Rafinha também Não é esse cara da resenha e tal É, ele fica na dele Aí ele pediu um prato Nunca vou esquecer Uma saladona com franguinho No Comedians Ele sentou Começou a comer E eu vendo que ele tá ali De costas pra mim Eu falei Puta, eu vou contar Minha história de vida aqui Pros moleque Que ele vai ouvir Ele vai ouvir Vai achar foda Na sua cabeça E vai me dar uma moral É Aí eu comecei Pô, galera A comédia é complicada, né? Eu ia andando pros shows Já fui palhaço do Rabibis Comecei só a contar A história triste, mano Aí o Rafinha vira E faz isso aqui, ó Comendo aqui Ô, sarro Você tá deixando o camarim triste, velho Essa história é uma merda Conta isso no Jô, brother Essa história não é pra contar aqui Essa história é ruim Foca na comédia Essa história é horrível E você? Para aí de falar Que coisa maravilhosa, cara Mas o Rafinha é maravilhoso, velho Maravilhoso, mas me fudeu Podia ser o Whindersson Nunes Da Santos Sem Caminhos Era pra você ser o Whindersson Nunes, cara Mas eu respeito muito ele também A escrita dele é muito boa Ele é legal Você trabalha muito com ele, né? Não, cara Você vê ele, né? Não, faz tempo que eu não vi Aí hoje eu coloquei um tweet Falando Pô, uma galera que eu chamei no começo Quando o canal era pequeno aqui Não topou E agora tá pedindo pra vir Ele achou que era pra ele, velho É, mas ele tem síndrome de decepção Ele levou pra ele E eu falei, velho Você topou quando o canal tinha 10k Não é pra você Aí eu falei Você tá assumindo culpa que não é tua, velho É, ele tem essa síndrome, eu acho Mas o Rafinha é bom pra caramba, cara Mas é isso Eu não sou amigo dele Mas sempre que me vê Me trata com muito respeito A gente final pra caralho Eu dou muita risada É, eu não sei se eu sou amigo dele Porque às vezes ele responde o WhatsApp E às vezes não responde Você não dá raiva Ah, mas ele é assim O Ventura é outro também Ele responde sempre Quando é muito tarde Que não vale mais o que você Você pede alguma coisa pra ele, entendeu? Bom, meu braço tá caindo Você tem como ver? Aí ele fala assim Não, velho Tô aí, tô indo aí Cara, já amputei meu braço, velho O Ventura é assim, cara Ô, eu vou pra ir pro seu podcast Não, é O Rafinha, ele me responde coisas aleatórias também É, pra mim? O dia ele me mandou Pare de seguir a Carol com o K Se eu procurei, outras pessoas procurarão Ele falou isso Eu fui lá e parei de seguir a Carol com o K Que maravilhoso Bom, o Rafinha é Ele é esse cara, sim Mas eu acho que ele também é reservado Eu acho que ele é muito parecido comigo Eu acho que ele é mais Nesse negócio Mais do que a gente, até É Mas você vê, tipo Eu não conheço um comediante Que frequentou a minha casa já É verdade Eu nunca fui Não tem Acho que não tem É Que vai na minha casa O Murilo não ia ou... Não, também não Ou Luiz Também não Nunca convidei Ah, tá Aí é diferente Nunca convidei ninguém pra ir pra casa É E olha que agora eu tô morando na praia, hein Porra, agora eu podia convidar, né? Tô com a família, com o filho aí Agora eu podia convidar, tá Convidar pra Riviera eu vou Então, é isso que eu falo Tipo Eu gostaria de convidar outras pessoas Por exemplo É óbvio que tem outros amigos Por exemplo, a Lecha Hoje é aniversário da Lecha Inclusive, parabéns, Lecha É uma amiga, mano Foi em Portugal Foi me encontrar lá em Portugal Você não moraria em Portugal? Cheio do caralho Que lugar, cara Que minha mulher nunca saiu do Brasil Mas eu moraria lá tranquilamente Nossa, tem uma vontade Mas eu quero ir fazer temporadas Vai, fica um mês Grava, volta Vai Isso eu faria tranquilamente Mas, então Mudou o meu ciclo de amizade, né Não é a galera da comédia Não, quando você casa É outra vibe É, não Mas a minha mulher até gosta Tipo, o Meirelles O Meirelles Eu falo todo dia com o Meirelles Eu falo muito mais com a Emily Do que com o Meirelles Tô cheio de projetos com ela Tô virando sócio em determinadas coisas Mas é um cara que eu falo muito Por exemplo O Morgado É um cara que eu falo muito O Morgado Vem aqui também Ele fala mesmo, né O Morgado também fala com o coração, né É você e o Morgado São iguais, cara, nesse ponto Ele fala com o coração É que o Morgado é burro ainda Ele não soube estruturar a carreira Ah, mas agora ele tá bem Ele não soube direcionar Agora ele tá bem, cara Ele tá bem Mas eu falei pra ele Para de fazer churrascaria Ele ainda tá fazendo O cara me ligou e falou Ah, vamos fazer um show aqui No boteco do Chico Eu falei, não, mano Não Ah, o Morgado fez Então manda o gordo parar, cara Mas é que cada um sabe Onde também aperta o bolso Mas não é Eu tive esse papo Eu também já pensei assim Não é? Mas enquanto você não Você acha mesmo? Não padronizar, velho É melhor você fazer um de dez Do que dez de um Ah, sim, isso, com certeza Senão você vai ser o cara Que vai todo mundo chamar Ah, ele faz, ele faz Chama lá, ele faz Eu era esse cara Eu dei essa parada esse ano, cara Eu falei assim Só vou pegar show Ano passado eu fiz muito show ruim Assim, de lugar ruim, entendeu Eu falei, cara Eu tô com onze anos de carreira, né Vou dar uma para Uma selecionada A minha mulher que começou a vetar, velho A mulher falou É porque a gente vai Às vezes pela amizade, né Ela foi em Bruninho humano Cara, o Bruninho humano É o campo de três horas Pra fazer show num quiosque Cara, o Bruninho humano Cada show, em cada lugar, velho Não faço mais um monte Não faço mais um monte E ele vem com papo Não, é legal Uma vez ele me levou Pra Uberlândia É uma lanterna, assim O Cristiano Joe Me levou pra Uberlândia Não, e o Esse Cristiano Joe tem história, né Ô, príncipe E aí, príncipe A história mais maravilhosa dele Que eu conheço É com o Tiago Carvalho Ele falou, príncipe Tem uma notícia boa E uma ruim pra você Ah, ruim, príncipe Isso já em Uberlândia A ruim é que o show caiu, príncipe E a boa é que nós estamos vivos, né Que filho da puta Esse aí me levou Pra fazer o show no teatro Municipal de Uberlândia Cheguei lá Ô, príncipe O teatro tá sem alvará Acredita? Vai ter que mudar Vamos fazer lá na padaria do cara Falei, porra Vamos, tô aqui, né Foda, tô aqui Ô, príncipe O hotel tá ruim Tem como você dormir lá na casa do prefeito? Príncipe Não Então os caras, nossa Vai que o Bruninho Mano profissionalizou também Agora profissionalizou Porque cada show Tá bem, botou dente Tá parecendo o burrinho do Tchete Cara, ele tá com aqueles menteques Asquinha, né, cara Tá grande, não Escovou com vênish, mano É um monte de medo De botar esses paguinhos aí, mano Eu vou colocar um dia, cara Mas eu tenho medo O Santi também tá com um sorriso brancasso, velho É, não vi O problema é que os caras Põem só em cima Aí o sorriso fica amarelo Embaixo E coloca muito branco Acho que dá pra você escolher a cor É, não precisa ser tão assim O negócio brilha no escuro, né Qual que é o lugar que você mais gostou De fazer show aqui em São Paulo? Ah, cara Comidas era muito foda Mas o lugar do Brasil Era o Curitiba Comedy Sem sombra de dúvida Você acha? Porra, eu adorava fazer lá, cara Comida era boa Os donos Eu gostava deles pra carne E era o melhor show, cara Fechou ou não fechou? Fechou E vai abrir em outro lugar Dentro do restaurante Pelo que eu sei, entendeu? Sabe o Mandaloso? O Comida era legal Sim Mas, cara Virada foi legal Você fez virada também, né? Nossa, fiz a primeira ona Fiz aquela que tinha 40 mil pessoas Debaixo do pontilhão? Da Praça da Sé Fiz a primeira de todas Essa eu não fiz Que é aquela que foi na Praça da Sé Que o palco era em cima E aí ficava aquele mar E ficava do lado da igreja Então, essa não foi a primeira A primeira, falando, foi debaixo de um viaduto? Não, essa foi a primeira A primeira ona de todas Foi a melhor de todas Você foi essa? Essa eu não fui Essa eu fui a primeira Quem fez foi o Ítalo É Era de costas pra igreja Era o palco aqui E muita gente Então, essa eu fiz também Aí teve outra, a segunda Que foi de baixo pra cima Que aí tiraram de perto da igreja Falava muita putaria Aí ficou horrível, é Foi aquela que o Nil sumiu É O Nil já contou essa história aqui Aí Essa que o Nil sumiu Aí Essa daí foi muito ruim Aí teve uma outra Que foi embaixo do Vale do Anhangabaú Ah, tá Que foi boa demais Mas essa da frente da Sé Era absurda, né? Era um mar de gente, cara E a última que foi Foi horrível Ah, não, horrível Aí era Eu fiz isso pra quatro pessoas E o Paulo Vieira me filmando É Não, era deprê Eu pensava, filho da puta Ele tava me filmando Deprê, cara Arrombado Num cantinho, né? Num cantinho Foi muito deprê, mano Muito deprê Já fiz um evento com o Murilo Couto Também muito bom Que a gente chegou Os caras estavam dançando uma carena Aí na frente do palco Assim Aí Ah, não Vamos Tem como parar de servir o almoço? Não, não tem, cara Nossa Não tem, não tem Aí eu subo com o Murilo e tal O Murilo pega Já começa a zoar o cara da primeira fileira O presidente Não sabia Começou, chamou uma mulher Que tava limpando o chão Botou o presidente pra beijar a mulher E o presidente ficou Como é que é assim? Tinha que beijar, né? Senão ia aparecer preconceito É Chegou A gente saiu do evento A mulher ligou chorando Ali, mandou embora Contratante Nossa Acabou de mandar embora e tal Que medo É, mano Mas show bosta Show muito ruim Eu fiz um Não, dois Fiz dois Um Uma vez que era de uma imobiliária Tava todo mundo sentado de costas pra mim Então não foi bom E um Foi culpa do Marrom Inclusive que eu e Marrom Quando a gente tá junto A gente disputa A gente fala assim Vamos ver quem vai ser melhor e tal E eu sempre ganho nele Eu sempre zoei ele Que eu sempre ganho Aí uma vez a gente foi fazer um show E ele falou assim Ele rouba no jogo também, né? Rouba De volta às horas Ele combinava com o Sardinho Fazia as coisas Improviso, nada, Marrom Vem aqui pra te desmascarar, homem de Deus Não, brincadeira E não teve um programa Que eles combinaram Ninguém rir das suas piadas Lá no Multishow? Não Isso daí foi Foi no show Ele já tinha feito isso comigo no show Foi no show Ele falou Gente, olha só Vou trazer o Vitor Sarra aqui É o próximo Próximo e último comediante Ele A gente tem essa aposta De Ah, zoar, zoar, zoar Mas Vou pedir pra vocês não rirem nele Vou chamar ele Pra quem puder vaiar E tudo mais É incrível fazer o show Tava o Bambam, velho O Bambam Me tacou uma coxinha no pescoço Pá, me acertou aqui Deu fazendo piada Ninguém ria Fica aí cinco minutos aí O dono não queria nem me pagar O idiota falou pra ninguém rir Ninguém tá rindo Puta brincadeira Horrível Horrível Dá pra mijar aqui? Dá, vai lá mijar Que a gente vai ler o chat Já vai pra perguntar Ah, então vai, vou mijar É aqui, ó Vai, enquanto isso A gente vai ler o super chat Cuidado aí com o fio Eu tô pensando Que treta, velho Que eu tenho Cara, ele caiu Na mais antiga Deu de costa Dei de costa Dei de costa Não, mas o Paulo Lubrificado é bom Paulo Lubrificado Paulo latejando Paulo latejando É das antigonas Mas Paulo Lubrificado É a primeira vez dele Coitado, caiu É a primeira vez E eu pensando aqui Cara, o que é o Tati comendo E teve um rolo também Você com aquele negócio De uma boneca Que você falou que parecia Não sei quem E o pessoal achou Que era racismo Não teve o negócio Achou, não Mas qual que era Eu tirei uma foto Com o boneco Com um manequim Preto e careca Assim Manequim preto e careca E eu marquei A menina do BBB E ela não gostou Eu ia falar comigo Mas ela foi muito fofa Cara, muito legal Ela falou Cara, olha Esse tipo de brincadeira Não se faz Isso em 2012 2000 e pouquinho 2012 2013 Sei lá Tudo muito rápido Muda muito rápido E eu realmente Ou parei Ou vi Falei É isso Desculpa Hoje Essa menina Me defende pra caramba É mesmo Mas você nunca teve Muito problema também Nunca tive processo Porque o seu tipo de humor Também não é agressivo Eu já vi você falando De religião A religião falou muito E a galera de boa Porque você fala de todas E tal Nunca tive um problema De processo Assim Todo mundo fala Comediante processo Nunca tive Nunca Nunca Não pode dizer Que nunca vamos ter Mas até agora Mas é o que eu te falei Eu não posto nada Você não tá postando Mais nada? Eu vejo que pode dar polêmica Não Paro na mesma hora Melhor né Melhor Sabe por quê? Porque não vale a pena Ter muita gente te odiando Porque se a pessoa te odeia Sem te conhecer Ela já não vai no teu show Se a pessoa foi no teu show E te odiou Ok Tá no direito dela né Mas eu adoro Outro dia eu tava pensando Uma piada A minha mulher até falou Não faz Não faz ela em lugar nenhum Eu vou contar aqui Mas gente Pelo amor de Deus Só pra Que era Que tem Lá vem Ai será? Será me dançam? Não Piada boa Isso eu não faço É o tipo de coisa Que eu não faria mais Faria antigamente Hoje eu não faria mais Falava que as pessoas O nome das pessoas Combina com Com elas Tipo Vitor Sarrão Você fala Ah pô Como é diante Fernanda Gentil Você fala Pô A mulher é gentil O Bruno Copas Porra Era tipo isso Aí ela falou Não faz Aí ela falou Não faz Minha mulher é veta Essas piadas Ela falou Não faz E aí você começa a entender Puta Você tá zoando a dor De alguém né Então Isso é uma coisa Que eu não faço mais Brincar com pessoas Tipo Com nomes Com figuras públicas Com figuras públicas Com nomes Eu não brinco mais Entendi Eu não falo mais Tipo Porque Eu não brinco mais Com doenças De pessoa pública Tem muita gente Que brincava Tipo Até agora Nesse negócio do BBB Eu zoei pra caralho O Fiuk lá Falei Ah é por isso Que o Fábio Júnior Você para tanto A madrasta Ver o Fiuk Chamando de madrasta E vai embora Mas eu também Eu parei Parei Decidi parar De brincar com pessoas Porque isso já era processo E no palco tudo bem Ou nem no palco No palco eu continuo Tá No palco eu continuo Então tem que pagar Pra ver É porque eu acho Que tem um O teatro tem um contexto Tem Porque não é uma opinião Que você tá fazendo Você tá fazendo uma piada É isso que as pessoas Não entendem Você não está dando A sua opinião Você tá fazendo Piada não é opinião Eu vou falar mil coisas Que legal pra você Vilela O que vai acontecer hoje Eu vou sair daqui Contei uma história Fui a pé Elogiei a Nani O Bruno Elogiei todo mundo O que vai sair É sobre treta Porque as pessoas Gostam de ver treta As pessoas são Alimentadas de treta Entendeu E a gente nunca sabe O que vem de outro lugar A gente não tem controle A gente não tem controle Do que vem Então Hélio É o que eu falei Eu sou exatamente esse cara O cara que erra Que assume Que pede desculpa Aí você vai Mas é que eu também Nunca tive problema Com muita gente Entendeu Nunca tive Porque todo mundo Que eu vou Eu falo mesmo E a comédia Ela é assim Eu gosto de fazer comédia Então eu fiz muitos amigos Na comédia Então mas se você falou Que tá falando de fazer shows Você não fica triste com isso De fazer menos shows Não porque eu tô focado Em outras coisas Por exemplo Eu não quero ter 50 anos Fazer sexta em Manaus Sábado Aracaju Domingo em Curitiba Que é o que a gente faz ainda Então eu já não quero mais fazer isso Então eu tô tentando Estruturar minha vida Pra ganhar um dinheiro De outra forma E aí eu faço só os shows Que eu gosto Por exemplo Eu não quero mais Eu tava fazendo 26 shows por mês É muita coisa Mas por exemplo Eu prefiro muito mais Pegar uma campanha Da Elma Chips Fazer um Fazer um trampo Pra Pra Souvenir Que deixa de boa Um tempo E aí Que me exercita Minha criatividade Posso ser engraçado Do que eu pegar Do que eu pegar E fazer um show Pra 30 pessoas Em Dayatube Entendeu Entendi Então eu não quero mais fazer isso Eu só quero fazer show bom Pô, eu vou lá pra Portugal Velho Eu faço show Seis mil pessoas Fiz um roast lá Em Portugal Ah é? De quem? Do Miguel Setistacas Caralho Um comediante foda Que tem lá Fui lá Mil e quinhentas pessoas Fiz o fórum de Braga Mil e quinhentas pessoas Pra que que eu vou fazer show Pra Taduzio? Entendeu? É botar um Botar um piso Botar um piso Entendeu? Mas eu também sou o cara Que eu adoro fazer Tipo, eu gosto de fazer show Com amigos, mano Eu queria cada vez mais Fazer show Com a galera que eu gosto Depende de quem me chama Eu vou também Por causa do amigo É Mas tipo Por exemplo Eu não sei O Bruno Motta falou Ah vamos fazer o Seleção do Mor De novo Tem que sair da praia E ter aquele compromisso Ter aquele compromisso De chegar aqui e tal Aí eles começaram de novo Voltaram E eu incentivo pra caramba aí Mas é uma outra fase Entendeu? Eu não sei até quando Eu não sei até quando Vai dar isso Tipo, eu não sei até quando Por exemplo Pra viver de comédia stand-up Você tem que trabalhar Um público muito específico E se isso acabar Daqui a pouco E se diminuir Igual era Igual foi em 2015 Ali que tava A galera vendendo frango E o que que você vai fazer da vida? É o papo Que eu tenho com meus amigos Que ganharam dinheiro na comédia Mano Tem que saber Tem que ter outra coisa Não vai montar bubble kill Que os caras Tomaram um puta golpe Da menina Da menina lá Não vou falar o nome também Não pode falar a banda do processo Mas é a ex do boleiro Supostamente Tomaram Tomaram um golpe Não sei O pessoal usa né O supostamente Supostamente Disseram por aí Que não fui eu Mas tem que investir em negócio Eu penso nisso O teu podcast Daqui a pouco vai tá Começando a monetizar Já tá Já tá A ponto de você Não precisar fazer show Aí o show vai virar Uma carta na manga Não, não Mas hoje Eu já não preciso fazer show É isso Porque é isso Porque se o teatro Fechar amanhã Uma variante É mas é o que tá acontecendo Caíram 50 shows De um dia pra outro Quando começou a pandemia E aí você faz o que? Então eu por exemplo Eu tô tranquilo vendendo Meu gummy hair Meu produto de cabelo O que? Você tem o produto de cabelo? Tenho Gummy hair São pastilhas de goma De vitaminas e selênio Você tá com cabelo maravilhoso Eu nunca vi É sempre raspado velho Sempre raspado Aí eu descobri esse gummy hair Entrei em contato com eles E vi se eles não queriam Me patrocinar Aí eles patrocinam Eu tô deixando o cabelo crescer Vou deixar um coque samurai Igual do Afonso Você acha que você é o Thor agora? Eu tô me sentindo muito esquisito Eu não me reconheço mais não Eu também Achei mó estranho você Eu não me reconheço Que cabelo todo raspado Cheio de falha no cabelo É a cabeça toda torta É O formato da cabeça era torta Cabeça inteira é torta Aqui atrás tem o rosto da nuca Que é torta Aqui em cima tem o calombo Por que eu raspava? Sendo que eu tenho cabelo Exatamente Eu nunca entendi isso É não Mas eu vou deixar agora crescer Pra ver se ficar bonito Mas o Vitor Sarro Fazia tempo que a gente não se via Cara que legal O que você quiser mano Tô pra você hoje de verdade É não Você lembra de alguma história? Porque eu já ia encaminhar pro final Pra três perguntas aqui Mas agora é hora de você contar O que você quiser aqui Porque eu Cara tinha muita história Que a gente Quando se trombava Tinha muita história engraçada E eu Acho que eu lembrava Eu puxei aqui Você tem mais? Ah tem história Mano É mais história de gratidão Eu acho sempre bom ser grato Claro É sempre bom ser grato As pessoas acham Todo mundo me pergunta Se eu já tive caso com a Nani É? É não Mas já peguei nos peitos dela Ah Quem nunca Eu também peguei Ela força a gente pegar no peito É? Clickbait Clickbait Vamos lá Vamos começar de novo A Nani People força a gente pegar no peito dela É E na bunda Na bunda Ela fala assim Você tá dirigindo Aí ela fala Nossa tá frio Olha meu peito Aí a gente fica Caralho E é um peitão Puta peitão bom né Tetola Tetola É peronão A Jojo Todinho também Eu já vi isso aí Já vi com as peitolas É mesmo? É Aí a gente não falou da fazenda Como foi o trampo da fazenda? Foi muito legal mano O Mion me levou pra lá Pra comandar a parte do digital Foi a parte do digital Mais acessada nos últimos anos É mesmo? É E foi muito legal Porque eles me deram liberdade total Pela primeira vez na vida Me deixaram com o microfone aberto Você podia fazer piada E eu podia falar o que eu queria Tanto que a Vitória Vilarim saiu E tipo Tem uma foto dela muito diferente A menina agora com o nariz pra cima Bocão Bochecha Aí visivelmente ela fez Algum procedimento Eu falei Ô Vitória Vilarim O que você fez no rosto aí Procedimento? Ela falou Nada Então tá Então fizeram um transplante No teu rosto Você falou isso? E ela? Ela riu né Mas o público achou ruim Ah é? Que absurdo O pendê na convidada Mas ela riu Tá muito tranquilo Porque eu conheci ela desde os legendários né Que ela realmente Um narigãozinho assim Ah eu só fiz assim Tem que falar Por isso que eu gosto da Danita Ela vai lá Tatucu Ela fala que fez plaga Ela faz lipo Cara ela é muito verdadeira Tira peito Põe peito Agora ela Eu falei que ela vai fazer um programa De férias com um ex De alguém Ela tá sempre pegando alguém Que separou de alguém aí né Aí eu falei De férias com um ex De alguém Vamos lá Eu vou Eu pego Arruma polêmica Depois separa e vai embora Que não tem tempo ruim não É rapaz É isso é muito doido né É muito louco A minha mulher fala Ela não tem ciúmes da Anitta Não Que louco isso Não tem Não tem mesmo Nem da Lecha Nem dessa O dia a gente tava num lugar com a Anitta A Anitta foi Tirou os peitos de fora assim Olha Virou irmã pra você E ela falou Vitor Sarra é meu irmão E ela com os peitos lá de fora Minha mulher conversando E ela aqui assim Tipo ela aqui assim Saiu olhando pro meu peito Mas é porque Não tem maldade nenhuma É virou irmão Virou um brother né Nenhuma Isso é muito legal É do caralho Tem uma galera Que eu sou amigo Tipo que as vezes Eu fico meio troço Tipo Falcão Já dormi na casa do Falcão Várias vezes Melhor jogador futsal do mundo Uma vez ele A gente faz um jogo Ele fez um gol Ele apontou o parque bancário Falei assim Vem vem Eu achei que ele tava chamando alguém Aí eu fiquei olhando assim né Aí olhando ele Vem E eu olhando É você Vitão Empurrei a véia Apulei meu vô Abracei Ele fiquei abraçado com ele Assim Pô irmão Obrigado De coração Você é legal Aí ele pegou e falou Me solta Que senão eu vou tomar amarelo O juiz atrás dele Com o cartão assim ó Um Brasil e Colômbia Na Sul-Americana Então Tipo de artista mano Pô Já fui na casa de uma galera Por chá por exemplo Por chá Hoje tá bombadado Mas já dormi na casa dele Tão legal Por chá Já dormi na casa do por chá Mumuzinho Já dormi na casa do Mumuzinho Foi Mumuzinho me deu um golpe Por quê? Clickbait O Mumuzinho Me deu um golpe Perdi muito dinheiro Por causa dele Eu tava na Globo Tinha acabado de conhecer ele Pô a gente ficou amigo Muito rápido Mesma vibe e tal Ele pegou e falou Sarro Você precisa investir dinheiro Onde eu tô investindo Tô comprando um apartamento Incrível Você tem que ir lá Do lado do Projac Incrível Eu fui ver O apartamento realmente legalzinho Três claras Pequeno Mas nada demais Comprei Trezentos e poucos mil Sei lá Comprei Aí eu fui contar pro Sméagol Comediante Falei Sméagol comprei o apartamento no Rio Ele Porra O Rio de Janeiro é top demais Parabéns Incrível Onde é? Falei Na Taquara Porra Mas no começo É assim mesmo Começa devagar Você não sabia que era ruim O lugar horrível Tinha uma charrete No outro dia Na porta Passava charrete Tiro pra caramba Entra a Cidade de Deus E o Morro E o Morro dos Macacos Imagina É uma merda O lugar Não consigo vender Caralho Horrível Por causa do Mumuzinho Por causa do Mumuzinho O Mumuzinho milionário Andando de Mercedes E eu cheio de boleto Já falei pra ele Você vai comprar essa porra O Mumuzinho era muito picareta Vou contar uma história aqui Eu sei que você queria encerrar Mas só uma história Cara Não tem Não tem O Mumuzinho uma vez É A gente descobriu Que se você participa De um merchan da Globo Você ganha dinheiro E não esquenta A gente não fazia merchan Só quem fazia era a Regina Casé Um dia por um acaso Era um merchan da Caixa Econômica Federal E eu falei Eu falei Regina Posso só falar um negócio? O meu apartamento Eu comprei pela Caixa Econômica Federal O Mumuzinho me apresentou O lugar E a gente foi na Caixa Econômica Cara Não deu uma semana Eu já tava com a chave do apartamento Isso foi verdade A chave do apartamento Ah ok Legal Obrigado Por ter participado Saiu do programa A diretora chamou Eu e o Mumuzinho Falou O cara da Caixa adorou Que vocês fizeram isso Vai pagar 3 mil reais Pra cada um Porra Aí Pô mas por que? Eu falei Não Porque quando vocês participam De um merchan Vocês tem que receber O Mumuzinho Tentavam entrar em todos Comercial de Veja O Mumuzinho Ah Regina Eu e o Vitor Aqui a gente limpa a casa Com Veja A gente vai no mercado É só Veja A gente compra Veja Compra E só Veja Qualquer coisa Amaciante Downing Usa Downing Você tinha que ver Se não é cheio de Downing Veja se não é cheio de Downing E aí começaram a apodar Falou Gente não dá Pra vocês entrarem Em todos os merchan Falando que vocês usam tudo Né cara E aí se ligaram No nosso esquema E deram uma apodada Mas o Mumuzinho É o cara Que história maravilhosa O Mumuzinho Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é incrível Ele é um cara Muito 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 legal Outro dia Ele ligou Ele falou Vitão Que não sei o que lá Irmão Vou casar Quero que você seja meu padrinho Você tem que estar de padrinho Eu falei Que legal Quando ele falou Amanhã É o Mumuzinho Não dá pra ir Amanhã Eu tenho outra coisa Pra fazer Porra que pena Faltou alguém Sei lá Ele organizou o casamento Do dia pra noite Eu sei lá O Mumuzinho Ele é esse cara Ele é esse cara Ele me liga Quatro da manhã Pra saber como eu tô Tô dormindo E aí Vitão Onde você tá Dormindo Dormindo Tô dormindo mesmo Mumuzinho Mas ele é muito engraçado Então eu fui ficando amigo De pessoas Tipo galera Turma do Pagó O Péricles O Péricles O Péricles vai na minha casa Outro dia Minha mulher A gente foi assistir O show do Harmonia do Samba Que a gente é muito fã De Harmonia do Samba Aí Acabou o show Falei pro Xande Pô Vamos lá na casa do Péricles Lá fazer um churrasquinho Mano Xande Péricles Mulher do Péricles Lucas Morato Que é o filho do Péricles Minha mulher e eu Conversando assim Péricles com o violão Ah essa música aqui Eu compus Pra tal pessoa O Xande com o violão Essa música aqui Eu compus Pra tal pessoa Aquela sensação De tá participando De uma coisa meio E eu pensando Caralho Por que que eu tô aqui Por que que eu tô aqui Várias vezes aconteceu isso Pô Luciano Huck Uma vez Nunca vou esquecer também Demi Lovato Foi no Caldeirão do Huck Fazer alguma coisa Só que ninguém sabia Que era Demi Lovato Ela foi tipo Moeda de troca Do Jonas Brothers Sabe Tipo Ah vai o Vitor Sarro Mas tem como levar o Vilela Também sabe Tô ligado Sempre tem isso No ramo artístico Aí foi Eu entrei no camarim Sim Ela Demi Lovato Hi 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 Só sem falar hi E aí assim mano Então a minha vida acontece Com a mulher do La Casa de Papel Eu fiz uma live Com a mulher do La Casa de Papel A inspetora A Lisboa É Eu tava em casa Tocou Eu tava em casa E aí entrei no Netflix Que tava lá Assista agora La Casa de Papel Assisti um Gostei Assisti outro Gostei Eram oito episódios Matei um dia Fui procurar os atores No Instagram Cara Cada um tinha Tipo Cinco mil seguidores Dois mil seguidores Mandei mensagem Pra todos eles Pô Assisti agora Mandei Fui no Google Outro ator Assisti agora Muito legal Prazer Comediante do Brasil Roteirista Isso Todos eles me responderam A inspetora Sério? Todos A inspetora Lisboa Começou a me seguir Que é a Itziar E ela começou a me seguir Pô A mulher é a protagonista Da série Começou a me seguir Começou a comentar Nos meus posts Muito engraçado Ela adora os vídeos Meio e da Maria Ah muito engraçado Que não sei o que Não sei o que lá Aí fui trocando Deco Falei Pô Vou divulgar aqui no Brasil Fui Divulgando Só que aí Começou a viralizar a série Viralizar 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 A mulher do país Basco Sei lá 100 mil habitantes Sei lá Brasil tem 200 milhões Ela começou a bombar Hoje essa mulher Tá com 5 milhões De seguidores Segui ela Ela tava com mil seguidores Só que aí Virou amigo Virou minha amiga Só que ela deve achar Que eu que divulguei A série aqui no Brasil Que fiz bombar Porque eu fui a primeira A divulgar Tinha mil seguidores Aí um dia Fui fazer uma live Com ela Chamei ela Pô Falei Ah mano Vou mandar Só pra mandar Falei Faz uma live Com ela Ela falou Claro Que dia Nossa Aí eu Mano Fiquei com Na mão Espanhol Né Falei Não Vê aí Um dia que você pode Ela falou Dia 23 Tá bom Mano Fiquei tão nervoso Fui Comecei a estudar Espanhol Rapidinho Separei 50 perguntas Comecei a traduzir As perguntas Em espanhol E tal Aí beleza Mano A mulher é tão legal Ela fez uma hora De live comigo As minhas perguntas Acabaram Que eu já sabia É E aí E aí Tinha hora que ela falava Ah muito bacana Muito bacana Como é que tá Muito bacana Me gusta muito Eu tô sério Me gusta botar coça Assim E assim E ela de boa pra caralho Mano Que foda Um artista do nível Que ela tá Mulher Já foi Ganhou prêmios na Europa Pelo L'Oréac Lá no Goia Goia é tipo Oscar Já ganhou melhor atriz Já ganhou um prêmio Aqui no Brasil Inclusive também Como melhor atriz E assim Eu tava com Covid Agora ela mandou uma mensagem Vocês estão bem? Tá tudo bem? Assim Assim Então mas Você é muito cara de pau Muito Aí é que ganha O Boninho uma vez Meu contato ia acabar Em dois meses na Globo Eu fiquei esperando ele No meu carro No carro dele Na porta? Na porta Fiquei lá Falei Queria marcar uma reunião Contigo Não consigo Ele falou Passa lá na minha sala amanhã Cheguei na sala dele Falei Pô Quero entrar pro video show Ele falou Senta aqui Vou te mostrar um negócio Que tá rolando Do James Corden Que era um negócio Que ele fazia A carreira do cara Em um minuto Um minuto e pouquinho Fez com o Tom Hanks Ele falou Assiste isso aqui Que foda Pra você fazer No video show Caralho Você vai fazer isso aqui No video show Aí ele pegou E deu play Em inglês Tudo em inglês Não sei falar inglês Aí olha só Ele tava aqui do meu lado Aí eu me posicionei Um pouco pra trás Toda vez que ele ria Eu fazia Isso aí é bom demais Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Isso aí Isso aí é incrível A gente tem que fazer Saí de lá Liguei pro Palito Sebriã Que é um amigo meu Que é diretor do Calderão Liguei pra ele Falei Mano Traduz isso aqui pra mim Ele falou Mano Como você vai fazer Com quem você vai fazer Eu falei Não Fazer com o Lázaro Ramos Foda-se É o cara que tem arte Fui e fiquei lá Seis meses no video show Sou muito cara de pão Tudo que eu quis Eu consegui até hoje Com a mesma velocidade Que eu consegui Eu também fui mandado Embora do lugar Mas tudo que eu quis Eu consegui De trampo Todo lugar Eu vou lá Eu peço mesmo Vilela Agora sabe Eu acho isso do caralho Eu sou muito envergonhado Pra essas coisas Não sou Eu tô mandando mensagem Sabe pra quem agora Pra Chiquinha Chiquinha Opa Quero falar com ela Mas nem sabe o que que é Não O lance é Quero falar com a Chiquinha E aí depois você pensa Ah e depois eu penso Tipo Eu comentei Ela tem 40 e poucos mil seguidores É bem pouquinho Pô é a Chiquinha Do Chaves Foda Tá com 70 e poucos anos Caralho Mandei uma mensagem Falei ó Que as vezes não é a pessoa Que cuida né Mandei Tem um invite Tô estudando agora É um invite Pra você aí na sua DM E mandei na DM Olá tudo bem Sou Vitor Sarro do Brasil Comediante aqui Estou fazendo uma série De entrevistas Com artistas internacionais De enorme Tem aqui É que eu já fiz Com a mulher do La Casa de Papel Caralho Já usa como Já apresenta Já usa como portfólio Portfólio E agora eu tô esperando a resposta Mandei pra Dona Florinda Mandei pro Kiko Caralho Pô se eu entro numa live Com esses caras Cara então não é Perfeito mano Não é puxar o saco Isso é cara de pau É diferente Não é puxar o saco É o teu trampo É o teu trampo Porque é assim Eu vou chegar lá Puxar o saco Ao meu ver Eu fiquei muito tempo Com essa fonte Puxar o saco É quando você Você não tem talento E você fica falando É quando você não tem talento Não não A pessoa também Você elogia a coisa Que ela não é boa Elogia a coisa Que ela não é boa E você faz aquilo Porque você não tem capacidade De se manter no emprego Ah tá Isso pra mim é puxar o saco Você vai lá Você elogia o seu chefe Pra ele te manter no emprego Pra você ter uma coisa mais fácil Na minha vida Não foi nada fácil Eu tive que correr atrás Então a única questão É que eu sou cara de pau Não tem Eu sou cara de pau Eu vou lá Eu mando Pô o que que tá bom O que que eu quero fazer A série Eu fiz a série lá Prata da Casa na Fox Como? Protagonista Eu, Diogo Vilela E Rodrigo Pandolfo Então mas qual foi o lance? Mandei mensagem Vi que tava tendo cast Queria fazer esse cast Aqui O que que você já fez? Eu sou o cara Mas o que que você já fez De série? Não De série eu ainda não fiz nada Mas pô Tô na Globo há 5 anos Escrevendo as coisas Tudo que você vê Eu dou uma mentira também Claro Tudo que você vê Que o Mumuzinho faz Sou eu que escrevo Tudo que o Tirulipa faz Sou eu que escrevo Tá e o cara fala Tá bom Vamos fazer um teste É assim? Vamos fazer o teste Caralho E eu vou pro teste E vai? Vou na caruda Na caruda Na caruda Mas eu falo Eu vou muito Eu vou muito Eu tava em Portugal O cara do lacar de papel Falei com a Ita Tô indo pra Portugal Se você tiver por aqui Por uma casa Ah o Arturito tá aí O cara que fez o Arturito Ele foi lá Conheci ele Tirei foto com ele É isso Vai fazendo as conexões Você vai Em Portugal Fernando Rocha por exemplo Falar um pouquinho Do Fernando Rocha É o maior comediante Que tem em Portugal Comediante mais popular É o Chico Anísio nosso É o Tom Cavalcante nosso O cara lota Estádio Seis mil pessoas Festival Tá na televisão Tá fazendo novela E tudo mais Esse cara se amarra na minha E eu me amarro na dele Eu não conhecia ele Tratei ele tão normal De igual pra igual Que esse cara falou Puta esse cara Tratou igual Todo mundo tenta me bajular Mas não tratou igual Ele fala Vitor você no palco É muito bom E o que acontece Aí eu fui lá Conheci ele Ele já me apresentou Pro Jimmy Que é um rapper Que tem lá Esse rapper Também é bombado Aí ele já me apresentou Pra uma outra banda Que é o Chutos e Pontapés Que são uns caras Tipo Rolling Stones O não você já tem né Não é? Não é nem o não O não você também não tem Já reparou que você não tem o não? Não Não tem o não Você começa Não tem o não Você só tem o não Se você vai atrás Ah entendi Você não tem nem o não Isso é uma parada foda Você não tem nem o não As pessoas acham Que o não tá garantido Mas você não tem Nem o não garantido Você só tem o não Se você montar O teu projeto E for atrás Aí você tem o não Se você ficar Só na tua casa Você não tem o não Nem o não você tem Por que que nenhum comediante Tinha feito um podcast Assim como Hoje eu tenho Mais bombado ali Por que que não tinha ninguém Porque as pessoas não fazem As pessoas não vão Colocar a cara e fazer Porque acha que o não Tá garantido Não tem O não não tá garantido não Só vai ter o não Se você for atrás Aí você tem o não Isso na vida Com qualquer coisa Então eu tenho estudado Muito isso A minha mulher agora Tá fazendo MBA em marketing Pela PUC do Rio Grande do Sul E eu fico assistindo com ela Mano É uma lição atrás da outra É uma lição atrás Minha mulher é muito inteligente nisso Ela me dá aula todo dia Então você tem que aprender Outra frase Que eu tenho falado muito Muito, muito, muito Falei até no Real Podcast Você bate e falou Caralho, essa frase é foda A gente tem que estar Prestando atenção Na tendência do mercado Por exemplo Já ouviu falar do Clubhouse? Já, acabou de... Você tá lá? Tô É legal Tem que estar lá Já fiz vários contatos Já arrumei várias coisas Legal por causa deles Porque quem chega... Aliás, me sigam lá Aí vem a frase Quem chega primeiro Bebe da água mais limpa É Daqui a pouco vai ter tanta gente Que ninguém vai te notar É verdade Enquanto não tem gente lá Tão me notando Já tô com lá sete mil seguidores Sei lá Mas tô lá Já falei com o CEO da Ambev CEO da Dell O cara da Actual Mix Uma das maiores agências que tem aqui Cuida da Elma Chips Cuida de... Tá todo mundo lá Agora é a hora É Então a gente tem que estar ligado com tudo Tem que estar ligado em tudo Por isso que eu falo Será que é fazer show em bar Que eu quero agora? Então, mas o que você quer? Eu quero... É fazer coisas diferentes? Eu quero virar um puta publicitário É? Quero Quero trabalhar numa agência foda Quero virar sócio de uma agência foda Criando conteúdos Tipo, eu quero ser o cara que cria o comercial da Havaianas Entendeu? Quero ser o cara que cria o comercial da Souvenir Que cria o comercial da Elma Chips Porra Porque aí eu consigo botar a minha cara E eu vou ter trabalho pro resto da vida Porque aí... Porque eu cada dia conheço mais artistas Você vai na casa da Anitta Uma vez eu tava lá Ela me ligou e falou Ah, vem aqui em casa que eu quero te apresentar uma pessoa Eu cheguei lá Era o negão das branquelas Porra O Marlon Wain E aí? Você faz o que? É É o cara... Mais um contato Mas tá fazendo o que lá? Tá lá É um projeto? Ou não? Tava lá Tava lá Tipo, nós chega o Rominho E ela chega o cara dos brancelos É isso Cara... Então é muito foda Tipo, já estive lá Tava o Snoop Dogg Tava o... Tava o... Cara, é outro mundo, né? É, tava o Major Laser Mano, você vai fazendo o contato Chega o maior que você cria Aí é o que eu te falo É quando o talento encontra a oportunidade Eu tenho essa porrada de gente na manga O que eu vou fazer? Eu vou criar No começo da pandemia Sabe o que eu fiz, mano? Eu tinha a maior vontade de fazer um filme Escrevi um filme Comédia? Um filme de comédia Escrevi uma sinopse Pensei Puta, eu vou mostrar pra uma galera e tal Pra quem que eu posso mostrar? Aí eu pensei Ah, sei lá Vou mostrar pro Claudio Torres Ele quer saber, mano? Vou mostrar lá na Vaiacon Mandei um e-mail pra Vaiacon Que é dona da Comet Centro É Fui lá mostrar Gostaram Compraram Ah, é? É Porra Compraram o filme Eu falei, ó Eu vendo Mas eu tenho que estar nesse filme Ela, ah, quer tal? Porque eu quero escrever o roteiro Sinopse, tudo Ela falou, tá bom Quem mais? Fábio Porchat Esse filme é do Fábio Porchat Fui e fiquei aí, ó Cinco meses Eu e Fábio Porchat Mais um roteirista Escrevendo o filme Porra, não sabia É, vai rodar ano que vem Que do caralho Pode falar nome? Ainda nem o nome do filme Já tem? É, eu queria que chamasse Por Você É uma história muito Muito bacana Não posso falar história Tá Mas eu acho que vai ter Outro nome agora Eu nem lembro qual Não, não é por causa da música Por Você Não, não, nada a ver É um filme de comedião mesmo Estilo Se beber não case Uma parada assim Tá muito legal E é isso que eu quero fazer Eu quero cada vez mais Meter a cara assim Ah, tá no caralho Agora eu tô entendendo Por que você não quer fazer mais show Porque você tá Você tá envolvido em outras coisas É, porque eu quero fazer outras coisas, mano Eu quero estar no Netflix Eu quero ter meu solo no Netflix Mas eu também quero ter uma série Que eu escrevi no Netflix Entendi Eu quero ser o cara Que vai fazer um Two and a half men Sabe? Que vai escrever uma parada assim Porque Se não, Vilela Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma puta carreira De comediante stand-up Uma baita carreira E aí quando tiver 60 anos 50 anos Você vai fazer o que, mano? Apesar que stand-up Dá pra fazer até Então, mas Até Aí você vai ter teus filhos Vai chegar uma hora Que vai estar tua mulher Aí tem que ir pra Belém Na piscina De biquíni Minha mulher com a bunda pro alto Gostosa pra caralho Aí você fica Puta Eu vou ter que ir pra Jundiaí, mano Criciúma Criciúma Eu vou ter que ir lá Fazer um stand-upzinho Com o pessoal do Boi na Roda Sempre uns nomes esquisitos É E aí, mano Eu não quero mais Entendi Eu quero fazer assim Vou fazer o Frecaneca Vou fazer um Renaissance Pô Juntou eu, Vilela Rafinha Bastos E Maurício Meirelles Pra fazer um especial De BBB Bora Vambora Aí eu quero fazer Então eu não quero mais fazer show Em bar Boteco Então eu tô cortando Mas eu tô tentando Me movimentar Pra fazer outras coisas Entendeu? Bom, já tá no caminho, né? É, isso é legal Eu quero ter sossego também Os melhores do mundo Eu acho muito foda Os caras não são famosos, né? São famosos pra caralho Mas se você olha na rua Você não reconhece Ah, sim, sim Mas eles Você entendeu? Até hoje Lotam pra caralho Lotam pra caralho Mas os caras tem Eles são famosos Pra quem precisa, né? É exatamente isso Eles não precisam querer Ser os caras A gente trabalha muito Nossa imagem Tanto que a gente topa Qualquer coisa Tipo ele tava falando Do Fritada Pô, a gente nem gosta Mas vai lá Pra aparecer Vai fazer o stand-up No Faustão Vai se fuder Fazendo stand-up No Faustão Vai se fuder Fazendo stand-up No Faustão Mas a gente acha Que é bom Porque vai ter visualização Vão reconhecer Nosso rosto É, tem uma hora Que você tem que começar A escolher mesmo os projetos É um O Negudinho no BBB Vai lá ser famoso Vai lá e acaba a carreira Carol Conk Vai lá ganhar mais fama Vai lá se fuder Você entendeu? Então você tem que começar A escolher os projetinhos direitinhos O podcast é muito bom Isso aqui você pode fazer Pro resto da vida Porque vai acabar os comediantes Aí você vai ter uma outra pessoa Aí você vai querer chamar outra pessoa Você vai chamar apresentador Você vai chamar atriz Aí você vai chamar um porteiro Com uma história engraçada É o que o Jô fazia Exatamente Saber ouvir e botar uma história boa É, cada noite eu aprendo coisas Escuto histórias E é do caralho E o pessoal tem maratona É legal demais É legal demais Eu me orgulho muito De tudo que eu construí até hoje Assim Essa trajetória legal Tem que ser legal mesmo, cara Eu me orgulho muito De quem eu me tornei Eu entendo que foi um processo demorado Um processo difícil As demissões Talvez se hoje eu tivesse ido pra Globo Talvez eu tivesse bem melhor Mais maduro Mas eu acho que aconteceu do jeito Que tinha que acontecer É Pra eu estar aqui agora Que é Pra encerrar Que também tá ficando longo pra caralho Cara, se Relaxa em relação Aquela frase de Que a gente fala muito Putz, mano Se eu soubesse Eu tinha feito aquilo diferente Mas A gente só sabe o que é diferente hoje Porque a gente errou Exatamente É muito fácil com a cabeça de hoje Se a gente não tivesse errado A gente não tinha aprendido Então é importante errar também, mano É importante pra caramba Mas tem muito a ver O que você tá falando Com a primeira pergunta Que eu ia te falar, cara É você olhando Eu tô vendo que você tá meio Essa é uma celebração Da sua carreira Concorda isso? A gente tá aqui Você tá olhando pra trás Tô olhando pra frente Uns 10 anos de Vitor Sá Exatamente 10 anos de Ana Hickman Exatamente Obrigado, Ana E você olhando pra trás, cara Você lembra de algum momento De uma fase difícil Da carreira ou da vida? Vários momentos Vários momentos Vários, vários, vários Tenta pensar no mais No fundão lá mesmo Que você bateu e falou Caralho, como que eu vou sair disso? 2017 Saí da Globo Sem grana Não tinha grana Tinha perdido um dinheiro Não tinha onde morar Ou era voltar pra casa da minha mãe Ou era tentar alguma outra coisa Com alguns amigos Fui morar na casa do Capela Por um tempo De graça também Fiquei lá uns dias Não consegui Fiquei mal Voltei pra casa da minha mãe Fiquei sem grana Sem nada Depressivo Gordei 20 quilos Caramba Nos últimos dois anos Gordei 20 quilos Fiquei mal, Vilela Fiquei mal E não tinha um comediante Pra falar comigo Pra chegar e falar Tá tudo bem E tal E aí eu entendi Qual que era o meu lugar Que a galera tá Com quem tá bem Mas aí Isso é Eu já senti isso também É muito fácil Vim aqui no podcast É, já senti É muito fácil Todo mundo vir aqui no podcast Agora que bombou Mas quando não tá bombando Ninguém quer vir Pra que que eu vou gastar Meu tempo indo lá Ninguém quer vir, mano Então eu já entendi Qual é que é da comédia Eu nunca pensei assim Tanto que o Rizzo Eretel Ia lá Quando tinha 10 pessoas Sem querer ganhar dinheiro Já fiz muito isso também Já fui lá no bar do Rony Lá ajudar o Guto Não, não ligo Não é jogar na cara nem nada Mas eu já fiz muito Tanto que ninguém sabe Que eu não falo Tô falando aqui Porque é uma conversa de brother Apesar de estar gravando Mas eu vou te dar um exemplo Comigo também Que eu passei Ano passado, cara De cobrir muita gente Falar, puta Faltou tal cara Você vem aqui pra quebrar Você quebrar o galho Pra caralho de uma casa Quebrar pra caralho Aí no momento mais Que você tá fudido Que é no meio da pandemia O cara fala Vila, ela caiu seu show Porque tal pessoa Vai fazer solo E ele só pode nesse dia Falei, beleza Então marca outro dia Pra mim Não, não tem É isso É isso Não valeu nada Todo o resto que você fez Pra casa Você quebrou galho Foi lá A galera não tá vindo Porque Esse é um suco Você é uma laranja Aí os caras vão despremer Até o bagaço Aí cara Minha cabeça mudou Foi isso que você falou Agora, quer saber Vou escolher os shows agora Porque antes eu tava fazendo Pelos brothers E pelas casas e tal E eu percebi Que no primeiro momento Quando eles precisarem Você é descartado, cara E aí isso me abriu o olho O cara Fiquei chateado pra caralho Falei E falei agora Eu vou escolher os shows, cara É, mas é isso aí É melhor fazer um show legal Com amigos de 10 pessoas Do que Porque antes eu tava aceitando Tudo pra ajudar a galera E vamos lá Pela comédia e tal E eu vi que a galera Não tem a mesma volta Com a gente, cara É isso pra caralho E eu acho muito engraçado, mano Então o negócio é assim É fazer o que você tá afim Eu agora só faço O que eu tô afim, mano A gente já trabalha Com o que a gente gosta E ainda Não pode virar É legal A viver de comédia Eu sempre falo Que as três emoções É fazer um gol Numa final de Copa do Mundo Eu acho que essa é a maior emoção Que pode existir na vida De um homem A segunda é cantar uma música Imagina se seu Tiaguinho Tocar a mão das pessoas Toma, Lele Deve ser muito foda Eu falei isso com o Cambota Fazer comédia O Cambota é foda Tem uma inveja do Cambota É, ele fala, cara Ele fala assim Ele fala Tem muita gente Que tem inveja comigo Porque eu pego As duas coisas melhores Dos dois mundos Fazer show E faço comédia Mas é, cara Eu sou muito foda do Cambota É o que eu falo O Cambota é um cara Que eu adoraria sentar Receber ele na minha casa E tal Mas é como eu não levo ninguém Aí fica Vai você na casa dele Mas eu preciso mudar Agora eu tô organizando Tô morando com minha sogra Também não é tão fácil assim Não é fácil Pô, não é fácil Morar com a sogra é foda E aí Então eu Agora tô vendo De pegar uma casinha Com minha mulher Aí vai ser legal Aí dá pra chamar amigo Aí dá pra fazer churrasco Contar a história Vai fazer que nem o Luiz Que marca o churrasco E não tem churrasco E não tem churrasco Agora todo mundo casado Ninguém vai fazer isso É, para, cara Não dá mais Segunda pergunta é o seguinte Cara, a gente não tocou nesse ponto E é uma merda pra gente que é pai Mas um dia a gente vai morrer Essa é a verdade E a gente E a gente não tem essa chance Às vezes de falar Quais são as últimas palavras Porque às vezes é no E foi Então você tem chance agora De deixar as últimas palavras O seu epitáfilo Aquela coisa que vai no No túmulo assim O Vitor Sarro escrito embaixo Pra galera no futuro Vir aqui e ver Você mandou isso Eu falei Puta, vou deixar pra falar na hora Porque eu vou deixar pra falar coração Adoro falar coração Se eu pudesse deixar alguma coisa Eu espero Do fundo do meu coração Que eu morra primeiro Do que todo mundo na minha família Porque eu não quero ter O prazer E desprazer De enterrar alguém Sempre falo isso pra minha mulher Eu também Eu espero muito, muito, muito Morrer primeiro que todo mundo Mas Se eu morresse hoje Eu deixaria muito claro Pras minhas filhas O quanto eu amo elas O quanto elas são importantes pra mim E eu deixaria muito claro Pra minha mulher O quanto ela mudou a minha vida E o quanto ela se tornou importante Porque o filho A gente ama É o nosso sangue A mulher Ela te conquista É você escolhe Você escolhe Ela é minha escolha Como as minhas filhas Me escolheram pra ser pai delas Então são as pessoas Que eu mais amo no mundo E pode ter certeza Que tudo Cada centímetro E cada passo É por essas três mulheres Minha mãe também Tadinha da minha mãe Minha mãe eu te amo Quatro As quatro Mas tudo que eu faço Qualquer pensamento Vírgula frase São pra essas quatro mulheres Minha mãe Minha mulher E minhas duas filhas E que venham mais filhos aí Bora amor Tira esse chip aí Vamos trabalhar Tirar o chip Tira esse chip aí Fui lá na ginecologista dela Botar um chip Vou abrir um buraco aqui Na bunda dela Que é ginecologista Vou lá abrir o negócio É aquele que vai soltando O hormônio Sei lá o que quer Aí não engravida Tô louco pra meter um boneco Ali pô Tem que engravidar Então já libera Libera aí Era esse Porsche Libera esse Porsche E a terceira É uma pergunta pra mim Vitor Sá Você tem uma pergunta Que não foi respondida Na sua vida Se tem alguma questão Me pergunta que eu tô Ficando mais inteligente Tô tentando responder todas aqui Boa Rogério Vilela Uma questão Muito importante Se chegasse alguém Com Dez milhões de reais Aqui Caralho Você vê lá Dez milhões Mas você tem que parar Com tudo que você tá fazendo agora O podcast A comédia E televisão Você não pode mais pisar Você não pode mais trabalhar Com artes E comédia na sua vida Você pode fazer o que você quiser Caralho Que pergunta Você quer ser um engenheiro Você pode aplicar na boa Você pode ser cabeleireiro O que quiser Você não pode Nada relacionado à arte Nada relacionado Você não pode ser cantor Pintor Humorista Chargista Chargista Não pode ter canal no YouTube Tem que O Rogério Vilela Não existe mais Agora vai ser o Rogério Alcântara E você não pode mais Mas dez milha no teu bolso Pra não fazer mais comédia O que que eu responderia? É Enfia esses dez milha no cu É Obrigado Vitor Cara do caralho Você acha que eu vou parar De fazer algum tipo de arte? Eu nem tenho dez milhões Foi só pra zoar Foi só pra saber Como que você tava na comédia Puta papo Cara legal a gente se reencontrar Eu me diverti Vocês que são fãs do podcast do Vilela Me desculpem se não foi um podcast tão engraçado Foi cara Dos caras que vem aqui e contam a minha história engraçada Adoraria ficar contando a minha história Vamos marcar um dia pra eu vir aqui só contar coisa engraçada Claro Porque aí eu paro de falar da minha vida Mas fazia tempo A gente junta você, o Luiz e mais um E a gente fica trocando ideia Isso, fazia tempo que eu precisava desabafar Fechou Falar Mas foi um papo legal Eu adorei o papo de verdade Legal Se inscreve, dá like Vá lá no canal do Vitor Apesar dele Vai no Instagram melhor, né? Vai no Instagram Depois eu direciono Quando eu voltar pro canal Eu mando o arrasta pra cima pra eles Fechou Então Se inscreve no canal, tá? Tchau 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 Tchau